Cara, gestor de tráfego fala que é empreendedor, mas não tem coragem de colocar nenhum real do pró-bolsa em anúncio. Isso é uma das estruturas de prospecção, né? E ela qualifica muito. Acho que é o melhor jeito, tá? Se eu fosse fazer infoprodutos, acho que eu faria isso aí também. Então a gente tem uma taxa de resposta de 73% na automação. Então isso é muito alto. A gente hoje trabalha muito o lançamento pago. Quais as vantagens do lançamento pago? Hoje é o nosso principal funil. Põe um reczinho pra galera aí também, tá? Pra mim também. Vou passar aqui, cara. Se você pedir pra mim te entregar conteúdo, vou entregar, cara. Por favor. Tem lançamentos que a gente faz que a gente chega a bater 30% de conversão. É um ótimo framework, pessoal. É maravilhoso. Como que o podcast do VTURB não é o melhor podcast do Brasil, depois dessa puta ideia que eu falei, entendeu? Fala, pessoal. Sejam bem-vindos aqui. Mais um episódio do podcast Segredos da Scala. Se não conhece, sou o João Campos. Sou um dos hosts aí do... Olha, sou o único host do podcast. Nunca teve mais ninguém aqui. Mas se tu é uma pessoa que tu acha que pode ser host, manda lá mensagem no chat do VTURB. Talvez eu te contrate. Talvez eu te contrate, não sei. E o podcast Segredos da Scala. A gente traz pessoas aí que já escalaram suas ofertas, já escalaram seus negócios. Pra que tu que tá em casa possa pegar uma, duas, às vezes três dicas aí se o podcast for bom. E o convidado já falou aí que ele tá aqui pra servir, então que ele vai entregar tudo e mais um pouco. Então, pra que tu possa pegar essas dicas aí, aplicar no teu negócio e escalar ele também. E hoje, gente, tô com um cara aqui, tá? Que é o Gabriel Martins. Ele tem um negócio de tráfego pra negócio local. Ele é infoprodutor, já fez bastante coisa. Ele se intitula, pelo que eu vi lá no Instagram, como o rei dos criativos, né? É isso. É top. E ele falou que já aprendeu muito comigo e até me deu um vinho, tá? Então, tô muito feliz aí. Eu só dei uma... Bom, não vou falar o presente aí, porque a gente tem um presente secreto aí, né, pessoal? Que a gente tá pra quem vem pro podcast. Então, eu queria dar boas-vindas aí ao Gabriel. E aí, mano? João, muito obrigado, cara. A honra é minha, né? Então, como eu disse, eu tô aqui pra servir, né? E a gente conseguir trazer o melhor pra galera, né? Pra galera conseguir implementar aí. Então, bora pra cima. Pode deixar, mano. Meu trabalho aqui é extrair todo o suco aí da tua mente aí. E eu acho que eu faço um trabalho bom. Se tu acha que eu faço um trabalho bom, pessoal, comenta aqui embaixo. Aliás, não comenta não. Vê o podcast agora. Mas se inscreve no canal, tá? Pra daí tu poder, enfim, receber mais conteúdos aí do VTURB. E, cara, eu queria te agradecer, tá? Porque tu veio lá de Goiânia, né? Sim, Goiânia. E daí é meio longe. Foi quantas horas? Cara, na verdade foi bem tranquilo. Porque, na verdade, tem escala, né? Então, é de Goiânia pra São Paulo. E aí, de São Paulo vem pra cá. Mas, foi mais ou menos umas três horas aí. Somando tudo, né? Foi bem tranquilo. É, cara. Eu acho, tá? Que nada contra vocês aí, tá, pessoal? Quem não é de onde eu vou falar. Mas, pra mim, os mineiros são as pessoas mais legais do Brasil. E vocês aí, de Goiás, ali, tá? Vocês estão se tornando também bem gente boa, assim, cara. Porque, sei lá, eu nunca falo com alguém de vocês aí que é uma pessoa que eu não gosto. É sempre uma pessoa carinhosa, sabe? Divertida, que faz piadas, assim. Aí, eu acho que na outra vida, talvez, eu possa ter sido mineiro, né? Ou talvez, sei lá, é goiano, não sei. Cara, legal. Na verdade, isso aí é um pouco do nosso jeito, né? Então, assim, qualquer goiano que você for lá, ele é caloroso, vai te receber bem, vai querer te ajudar em alguma coisa. Então, é um pouco da gente. Inclusive, o pessoal confunde muito. Às vezes, quando eu tô dando uma aula, o pessoal fala, ah, você é mineiro e tal. Eu falo, não, sou goiano. Mas, porque o sotaque é muito parecido, né? Sim. Mas, inclusive, não só o sotaque, né? Esse jeito de receber o pessoal, a gente é mais família, né? A gente gosta de estar junto. Show de bola. Cara, enfim, a minha primeira pergunta, tá? Como eu falei, a gente vai explorar aí a tua mente. Aí, eu gostaria que tu contasse pro pessoal aí que tá em casa e também, é um pouco pra mim também, o que que tu tens hoje que tu faz no mercado digital? Porque tu falou que tu tem um infoprodutor contigo que trabalha, tu tens autoautoridade, né? Tu tens também uma agência de negócio local. Aí, eu queria ter essa visão geral, assim, das suas habilidades, das suas skills. Legal, bacana. Hoje, falando da nossa estrutura, eu sou sócio do Tiago Lobos. Inclusive, quem não conhece o Tiago Lobos, siga esse cara, porque ele é um gênio. E é o cara que mudou completamente a minha vida dentro do digital, né? Então, assim, na Bíblia fala, dá honra quem merece honra, né? Então, eu tenho que honrar quem mudou minha vida. Então, hoje eu sou sócio do Tiago Lobos. Então, a gente tem uma estrutura de infoprodutos. Então, a gente trabalha na linha de infoprodutos. Ele é o expert, eu também sou. E a gente tem alguns parceiros que a gente roda a linha de infoprodutos deles também. E, além disso, a gente tem a linha que é a minha origem ali dentro do digital, que é o meu início. E a gente mantém essa estrutura, que é a estrutura de tráfego pago para negócios locais, principalmente, né? Falando de infoprodutos, a gente não tem clientes. A gente não é uma agência que pega clientes para fazer lançamentos, enfim, né? Então, a gente faz para nós. Agora, fazer tráfego, a gente faz para empresas locais. Então, a gente tem essa linha, a linha do infoproduto e a linha do negócio local. E aí, a gente está começando a arranhar agora um pouquinho na linha de SaaS, né? Ah, é? Tem que aprender com o João em relação a isso também, né? É difícil, mano. É complicado. Fazer um SaaS, para mim, é que nem tocar piano. É bem fácil fazer merda. É um toque. Tipo assim, ó, mano. Valer perto de uns negocinhos, sai um SaaS. Mas tocar bem, cara, é complicado, mano. É difícil. E pessoal, vocês acham que o V-Turbe aí é simples de fazer? Mano, não é. É um rolo. É uma treta, cara. É muita coisa. Para fazer um negócio, pelo menos eu acho que eu estou fazendo minimamente bem assim. Daí, pelo menos referente aos meus competidores, eu acho que eu estou fazendo bem. Mas tem muita coisa para melhorar, sabe? E é um outro game, assim. Mas então, para ver se eu entendi, tá? Tu tens o braço de negócio local, que tu falou que foi assim que veio a tua origem no digital. E aí, paralelamente a isso, tu tem infoprodutos. Só que não é uma agência onde tu pega experts para tu lançar e tu criar. É só o teu infoproduto e o infoproduto do Thiago Lobos. É isso aí? Ou tem mais? Exatamente. Basicamente é isso. Lá, olhando quatro anos atrás, a gente pegou alguns experts para lançar. Só que a gente viu que se a gente colocasse energia no que era nosso, a gente conseguiria construir um negócio mais sólido. Então, a gente decidiu focar no que é nosso. A gente tem alguns experts que a gente roda, mas porque são parceiros de longa data do Thiago. Então, a gente roda, né? Mas a nossa energia está de fato na empresa de tráfego pago e também nos nossos infoprodutos. Então, o que a gente faz é nosso. O que eu acho bacana disso é porque, bom, a gente já apanhou um pouquinho aí nessa jornada do digital, né? Sei como que é. Então, a gente decidiu há alguns anos já ter esse modelo de negócio que é construir algo que a gente não depende de experts, né? Nada contra quem lança, né? Porque tem negócios super grandes em cima disso também. Mas é um pouco da nossa linha, né? Então, são nossos infoprodutos e a nossa empresa de tráfego pago. Maravilha, entendi. Tá, tudo bem. Eu quero entrar então, cara, primeiro sobre o negócio local. Eu queria entender como tu, enfim, como tu começou, como tu escalou. Eu quero aprender isso daí porque eu não sei. Mas antes disso, tu falou uma coisa que eu anotei aqui que eu achei interessante. Tu falou assim, cara, eu queria honrar as pessoas que me ajudaram. Não sei se foi esse o termo que tu falou. E aí tu disse que o Tiago Lobos, ele é um gênio. E tu falou pras pessoas seguirem ele no Instagram aí. Então, ó, coloca o Tiagão, que é o... Não o Tiago Lobos, não, o meu editor. Tiagão, coloca aí o arroba do Tiago Lobos. Qual que é o arroba dele aí? Você é mesmo? Tiago Lobos com TH. É isso. Ó, vai aparecer aí, tá na tela, tá, pessoal? Tiago Lobos com TH. Daí vocês sigam ele lá. Pra... Enfim, porque o Gabi falou... Posso chamar de Gabi? Sim. O Gabi falou aqui que ele é um gênio, então, enfim, dá o voto de confiança aí. Mas eu queria saber, cara, por que que tu falou isso? Por que que tu acha que ele é um gênio, assim? Quais foram as lições, talvez, que ele te passou? O que que fez com que ele tivesse tanta moral, assim, contigo? Legal, bacana. Voltando à fita só um pouquinho, eu trabalhei oito anos como analista de sistemas, né? Então, eu atuava nessa área, fiz o processo padrão, faculdade e tal. Então, tudo isso eu fiz, trabalhei há oito anos nessa área. E aí, cara, chegou uma época que eu tava vendo que não era muito bem já mais o que eu gostaria. Porque eu ficava muito à mercê das vagas de emprego, né? Então, teve uma época que eu trabalhava em uma empresa que eu ganhava super bem. Só que, cara, a empresa precisou demitir. E aí, eu saí, fui pra um outro emprego. E aí, eu passei a ganhar muito menos. E eu tive que aceitar porque, cara, era a opção, né? Não tinha como eu parar de ganhar dinheiro, né? Então, assim, aí isso acabou me frustrando muito. Porque eu via outras pessoas na minha área de análise de sistemas, programação, que tinha muita experiência, mas, assim, muito mais experiência que eu. E que não ganhava tão mais que eu, né? Então, assim, eu falei, cara, eu fiquei incomodado com isso e tal. E tanto que eu lembro que teve uma época que eu já tava quase, quase noivo. E eu precisava juntar aquela graninha ali pra poder casar e tal, arrumar as coisas. E o meu salário não dava pra ter uma renda que sustentasse bem as coisas, né? Então, eu tentei buscar algumas formas de ganhar dinheiro, né? Aquele padrão, como ganhar dinheiro, né? Nem era na internet, porque eu nem sabia que tinha como ganhar dinheiro na internet na época, né? Sim. Então, cara, isso foi em dois mil e... 2017. 2017. E aí, cara, foi 17 ou 18? Alguma coisa assim, eu não lembro muito bem. E aí, beleza. E, cara, pra mim, eu precisava, eu lembro, João, que eu precisava de 800 reais a mais no final do mês. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso, cara? Porque não tem como eu pedir um aumento. Não vai resolver eu pedir um aumento, né? Aí eu falei, ah, cara, vou trabalhar de Uber. Ou vou trabalhar de iFood, né? Entregar comida. Opa, desculpa interromper aqui o teu podcast, tá? Eu só queria te dar uma mensagem aqui super rápida. Cara, se tu tem um vídeo de vendas, então tu precisa hospedar esse vídeo aqui no VTURB. O VTURB é não só a melhor hospedagem de vídeo de vendas do Brasil, mas também do mundo inteiro. E ele vai, sem dúvida alguma, aumentar a tua conversão. Então, tem o link, tá? Aqui embaixo, nos comentários aqui. E aí, tu pode ir ali, clicar ali e já criar tua conta do VTURB. Tu vai receber daí um treinamento pra tu fazer isso. E tu vai poder aumentar a conversão no teu vídeo de vendas ainda hoje, tá, pessoal? Então, cara, clica aqui embaixo, faço a tua conta no VTURB e te espero lá. Valeu e bom podcast. E aí, cara, eu fiz o cadastro no Uber e tal e tudo mais. Fez o teste psicológico? Cara, então, tinha isso, tinha, acho que tinha isso aí ainda. Eu trabalhei de Uber, mano. Você trabalha de Uber? Sim. Sério? Eu fiz duas corridas, aí eu dei um susto na velhinha que tava no banco de trás, cara. Que o cara me expulsou do Uber lá e falou, mano, esse bicho aí não, esse bicho é muito doido. Não dá, não serve. Eu dirigi assim, pô, sério mesmo, Anderson. Eu dirigi assim, mano, uma mão no volante. Ó, pessoal, uma mão no volante e outra mão no celular, assim, no GPS. Tota a porta do Uber aqui, ó. Que que é isso? Aí os caras entravam e falavam, caralho, fodeu, mano. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Aí um dia eu fui num lugar, assim, eu ia pegar, eu ia, era pra ir pra esquerda, eu tava na pista da direita. Daí no finalzinho eu vi que era esquerda e eu fiz isso aqui. Pá, virei. A moça falou, ai! A velhinha gritou atrás, tadinha. Mas enfim, só quis contar essa história aí da minha... Quase morreu. A minha época de Uber aí, isso aí foi em 2015. 2015. Não, foi quando eu voltei da França, 2016, é. Mas enfim, daí tu chegou... Foi bem no início ali, então, né? É, eu já era copywriter freela, mas eu queria ganhar mais grana ainda, sabia? E daí eu fiz um... Não tem jeito, né? A gente recorre a isso, né? Essas coisas. Sim. Aí, cara, eu recorri a isso, fiz meu cadastro e tal. Não tinha ido pra outra etapa de ir lá fazer a vistoria com o carro e tal. Mas, cara, aí eu contei pra Larissa, que era minha noiva. Aí eu falei, ó, amor, eu vou... Eu preciso de 700 reais a mais. E a única coisa que eu sei é trabalhar aqui de Uber depois do trabalho, né? Então, eu não tinha essa frescura de não trabalhar, né? Sempre não tive problema com isso, preguiça. E pra mim, tava tudo certo, não tinha problema. Porque, às vezes, tem gente que, às vezes, tem um pouquinho de ego, né? Pô, cara, ah, não vou fazer isso porque... O que que vão pensar de mim? Eu não tinha muito esse papo do que que os outros podem achar de mim, sabe? É, o mínimo, cara, o mínimo, tá? Abrindo... Ó, falei que ia abrir os loops, tá? Vou abrir esse loop agora e depois a gente volta pra tua história aqui. Vou até anotar que tu tava aqui no Uber, tá? Mas o mínimo que a pessoa tem que ter é o cara estar disposto a trabalhar. Tipo, isso daqui, pessoal, eu sei que se tu não tá tendo sucesso... Eu sei que aqui é o segredo da escala. Quem vê a gente, geralmente, pensa em escalar. Mas, enfim, sair do zero e chegar em alguma coisa é um tipo de escala. E, cara, se a pessoa não tá disposta a trabalhar muito, tu não vai dar certo, cara. Esse é o mínimo do mínimo. Porque as pessoas, no começo, elas são burras. Elas não são inteligentes. Elas não sabem o que elas estão fazendo. Tipo o Anderson ali. O Anderson, ele falou ali pra gente... Ah, não sei como que eu faço pra começar. Eu falei, mano, o mínimo que a gente tem que estar disposto é fazer um monte de merda, tá? Fazer um monte de desgraça. Pra tu entender o que que tu tá fazendo. Pra daí depois tu conseguir fazer alguma coisa boa. Pra depois ter resultado, tá? Então, é uma outra escala ainda. E daí, se tu tá em casa, tu pensa, cara, o que que dá certo? Ah, isso aqui dá dinheiro, mano. Tudo dá dinheiro, tá? Tudo dá certo. Só que tu tem que estar disposto a colocar esse esforço inicial grande, tá? Absurdo. Pra daí tu conseguir ganhar essa massa crítica. Existe um termo em química que é energia de ativação. Tu ter essa energia de ativação pra tu conseguir aí alguma coisinha, ter os primeiros respingos de sucesso. Porque se a pessoa não tem isso, cara, daí não tem como... Ou se tem, é extremamente difícil e improvável dela conseguir chegar em algum lugar, né? É, muito difícil, muito difícil. Cara, não tem jeito. Você tem que ter fome, né? Tem que ter fome. Então, tem que ter algo que te move. E, cara... No teu caso, era o casamento? No meu caso, era também. Mas, assim, o que me incomodava era, de fato, cara, eu tô casando. Eu tô tirando uma mulher de uma casa onde ela tinha tudo. Ela tem uma estrutura de apoio. E, cara, eu estou tirando uma vida pra poder viver comigo. Então, não é... Ah, cara, eu casei e é isso se não der certo amanhã, tchau. Não é assim. Então, eu tinha essa consciência, sabe? Do cuidado que eu teria que ter com aquela pessoa. Com a minha esposa. Tu deve ser um marido muito top, pô. Cara, a minha esposa gosta. Ela elogia. Fala, amor, eu não sei se você tá falando por falar ou não. Mas, assim, cara... Opa, eu faço o meu possível, né? Não, pô, mandou bem, pô, mandou bem. E eu aprendi isso muito com o meu pai, né? De ser o provedor da casa. De correr atrás. Cara, deu ruim. Cara, quantas vezes eu já vi o meu pai cair a empresa onde ele trabalhava. Ele era representante comercial. Quantas vezes eu já vi não ter dinheiro e meu pai não mudar a cara, cara? E nunca faltar nada. Então, isso é muito valioso. Eu levo pra mim, entendeu? Esse aprendizado. Grande valor esse, né? É, cara. Então, assim, eu tinha... Antes mesmo de casar, eu já tinha esse cuidado. Fala, poxa, cara. É uma vida ali. Então, eu preciso minimamente corresponder à expectativa que ela tem, né? Então, assim... Não é porque ela era exigente, nem nada disso. Não. Na verdade, ela é super de boa. Mas é aquele nosso compromisso como homem, né? De ser o provedor da casa e tal. Então, eu tinha... Por causa disso, eu fui tentar buscar algumas saídas aí. E aí, eu cheguei no Uber lá, né? E, cara, aí quando eu falei pra Larissa, falou, amor, eu preciso de um dinheiro a mais pra gente poder organizar as nossas coisas aqui pro casamento, comprar os móveis e tal. E eu vou fazer Uber. Aí ela falou, você não vai? Você não vai de jeito nenhum, Gabriel. Mas não vai mesmo. Falei, amor, como assim? O que que tá acontecendo? Falei, não. E aí, era aquela época que tava tendo um monte de caso de roubo, de assato a Uber. Então, ela tava traumatizada, né? E aí, eu falei, poxa, cara, foi amor, tá tudo bem, a gente é noivo. Então, eu vou entender o que você tá falando. Mas eu vou ter que achar alguma outra coisa, né? E aí, cara, foi assim que começou essa minha vontade. E também, aquele meu desespero de, poxa, cara, eu já tô há oito anos nesse mercado. Eu saí de um lugar onde eu ganhava mais, fui pra um lugar onde eu ganhava menos. Não é que o emprego era ruim, na verdade, era muito bom o ambiente. Mas não cabia mais. Sabe quando você não encaixa mais naquele lugar? E que não fazia sentido aquele meio de pessoas que só sonhavam com um décimo terceiro ou com as férias. Não casava muito bem essa ideia, né? E como meu pai sempre foi esse cara de vender coisas, ele sempre foi o cara de dar jeito, de correr atrás das coisas. Ele nunca foi, assim, só no início dele que ele trabalhava como funcionário. Depois era ele por conta própria, autônomo, né? Então, eu fui pegando isso um pouco do meu pai. Então, sempre quando eu queria vender alguma coisa e tal, queria conquistar alguma coisa, eu dava um jeito de vender alguma coisa pra poder comprar aquilo. Sim. Então, eu dava esses jeitinhos sempre, sabe? E aí, foi nessa época que eu tava quase casando. E aí, cara, eu tava assistindo um vídeo... Tava em casa, assistindo um vídeo de stand-up. E aí, apareciam aquelas sugestões, né? De vídeo. Aí, falava de, sei lá, o cara ganhou dinheiro com coisa da internet. Falei, cara, que negócio é isso? Que coisa interessante isso aí? Aí, comecei a assistir e tal. Pô, cara, existe esse negócio de marketing digital? Que legal, que bacana. E aí, cara, comecei a maratonar vídeo e mais vídeo do YouTube. E aí, comecei a descobrir esse mundo, né? E aí, comecei a comprar um monte de curso. Eu lembro que o primeiro curso... Cara, engraçado, né? Lá no início. Como a gente não é do digital, achava caro as coisas. Então, o primeiro curso que eu fui comprar era 400 reais. Falei, putz, cara, é muito caro esse negócio, cara. E a gente olha hoje e fala, pô, cara, 400 reais, né? É. E aí, eu falei, caraca, mano. E eu não tinha esse dinheiro, João. Aí, o que eu tive que fazer? Eu precisava pagar umas contas lá. Organizando pro casamento. E eu queria comprar esse curso. Aí, o que eu fiz? Eu peguei o violão que eu tinha. Peguei a guitarra. E peguei um cubo elétrico lá da guitarra. Coloquei no LX pra vender. Vendi por 1.500 reais. Aí, paguei as minhas contas. E o dinheiro, o restante, eu comprei o curso. E aí, cara, comecei a maratonar e aprender tudo. De marketing digital. Que curso que era do Alex Vargas? Exatamente. Não tem como, né, cara? É o Alex Vargas. É o Alex Vargas. Eu sei do Alex Vargas. É o Alex Vargas. Ele mesmo. É ele mesmo. Esse bicho aí trouxe muita gente pro dinheiro. Ah, cara, trouxe muito, né? É. Então, a minha porta de entrada foi com ele. Com ele e com o Tiago Fonseca. Aprendi muito com aquele... Ele tem uns vídeos lá falando do estagiário. A série do estagiário. Foi bem bacana. Então, aprendi muito lá. E comecei com o Alex, né? E aí, cara, aprendi tudo, né? E você aprende páginas, você aprende e-mail, tráfego pago e tal. E, cara, aí eu apaixonei, chegando lá no Tiago, né? Chegando, pra chegar na história do Tiago. Eu apaixonei por tráfego pago. Então, de todas as habilidades ali, eu falei, putz, cara, isso aqui é muito bom. E eu vi a galera falando que era muito difícil. Era um pouco complexo mexer com isso. E beleza. Aí eu falei, tá bom, então vamos ver um pouquinho disso aí. E aí, cara, fui lá, mexer em tráfego pago, abri o gerenciador de anúncios. Entendi como que funcionava a lógica ali assistindo o curso. E falei, pô, cara, não parece tão difícil assim. Como assim? A galera fala que essa é a parte mais complexa do digital. Não achei muita dificuldade. Mas por quê, né? Viu, Anderson? É de boa. O cara tá falando aqui, ó. Pois é. O cara tá querendo fazer tráfego também, pessoal. Não, tem que fazer, tem que fazer. Ele falou que é de boa, viu? É de boa. Vai pra cima. E, cara, aí eu falei, cara, mas aí a galera fala, pô, cara, mas você não teve nenhuma dificuldade, assim, no tráfego? Falei, cara, sinceramente, não. Mas aí eu fui olhar. É porque, na verdade, eu era programador, né? Analista de sistemas. Então eu mexia com código todo dia. Então, assim, era... Programação é absurdamente mais complexa do que subir um anúncio, né? Então, assim, nem compara, né? E aí, cara, comecei a curtir muito essa parte de tráfego pago. Aí, cara, eu tentei de tudo, né? É blog, SEO, afiliado. Então, assim, juntava tudo, peguei todas essas habilidades e acabou que não dava muita coisa de resultado. Mas, o que que foi bacana? É que eu vi que a internet era o caminho. Eu tinha apaixonado ali. E até então não tinha contado pra ninguém. Por quê? Porque eu tinha medo de dar errado. E depois falava, pô, velho, caraca, mano, deu errado. Às vezes criei muita expectativa, né? Então, fiquei caladinho ali na minha. Então, chegava do trabalho, eram umas 19 e pouco. E aí, cara, jantava, brincava com meu cachorro, apaixonado em cachorro. E aí, depois, eu ia estudar e ficava até umas duas da manhã estudando. E aí, acordava às seis pra poder ir trabalhar. Então, essa era a minha rotina, né? E aí, cara, lá na empresa onde eu trabalhava, uma das filiais, eu tinha muita proximidade com a dona. Ela era muita gente boa e tal. Então, eu sempre tava indo lá dar manutenção nos caixas dessa empresa. Que era ligado à empresa que eu trabalhava de análise de sistemas, né? Então, tinha que configurar a programação ali dos caixas e tal. E teve um dia que eu falei, cara, eu acho que eu vou tentar aqui cavar uma oportunidade aqui de fazer tráfego pago pra essa empresa. Que era a empresa onde eu trabalhava, né? E aí, a dona, ela cuidava da filial e era muito gente boa ela. E aí, eu sentei com ela lá, conversei e falei, olha, eu tô aprendendo sobre tráfego pago e tal. Eu queria fazer, ter a oportunidade de poder fazer os anúncios aqui da loja. Tem como e tal. Poxa, Gabriel, que legal isso. Eu tenho uma menina que cuida da mídia, mas ela não faz a par de anúncios. E eu já queria alguém pra poder fazer isso. Quanto você cobra? E aí, nessa hora, eu falei, cara, eu não sou vendedor agora, eu não sei o que que eu falo, né? Falei, não, eu quero só aprender, então vai de graça. E aí, fiz de graça, cara. E não faça de graça, pelo amor de Deus. Dá ruim. Tu acha que é um erro fazer? Cara, eu acho que é. Por quê? Eu acho que é um erro. Porque a primeira coisa... E tu não vai fugir do Tiago, não, tá? Tá aqui anotando aqui. Vamos chegar nele agora? Sim. É porque, assim, de graça, você gastou energia. Você gastou tempo pra poder dedicar. Você comprou um treinamento. Você aprendeu a mexer na ferramenta. Então, por exemplo, quando a gente sai da faculdade, a gente procura um trabalho, a gente cobra de graça? Não cobra de graça, né? No princípio, a grande maioria não, né? É. Então, por exemplo, quando você vai procurar um trabalho como carteira assinada, não é de graça, né? Mas por quê? Porque teve um conhecimento, você investiu tempo ali. Então, a mesma visão eu tenho pra prestação de serviço, né? Então, assim, alguns tipos de prestação de serviço causam uma amostra grátis. Mas na gestão de tráfego, pela minha experiência, não funcionou muito bem. E eu vou explicar aqui. Então, assim, cara, minimamente cobra pra você poder dar valor pro teu trabalho. Aquele, a pessoa que te contratar, ela, de fato, entender que ela tá investindo e ela tem um compromisso contigo, porque é uma via de mão dupla. Só você não resolve. Você precisa do empresário ali que te contratou fazendo a parte dele pra que o todo aconteça. Então, quando ele te contrata de graça, ele não vai te dar muito valor, entendeu? Então, assim, é a visão que eu tenho, é a experiência que eu passei. Sim. Então, comecei a rodar tráfego pra ela. Deixa eu te dar um contraponto nisso aí, tá? Daí a gente já vai voltar aqui. Então, a gente tá na parte que tu falou pra fazer tráfego pago pra pessoa. Aham. Porque, cara, uma experiência minha, tá? Eu acredito que trabalhar de graça pode ser bom, porém, existem condições, tá? Boa. E quais são as condições? Que eu gostaria de trazer pro pessoal de casa, que eu acho que é importante falar isso. Eu acho que se tu conseguir aprender, tá? Aí, trabalhar de graça pode ser uma grande oportunidade. Porque tem horas que tu vai aprender tanta coisa ali, sabe? Que é muito mais valioso do que se tu fosse cobrar da pessoa. Aliás, é, exatamente. E tem até uma história, tá? Você tá ligado com o Warren Buffett? Sim. Aí, o Warren Buffett, ele foi fazer um estágio com o mentor dele, que era o Benjamin... Acho que era o Benjamin Graham, não sei, tá? Que era o dono do... O que escreveu o livro, o Investidor Inteligente. Aí, o Warren Buffett falou assim pra ele, cara, deixa eu trabalhar pra ti, eu trabalho de graça. Aí, o Benjamin falou pra ele assim, cara, tu tá caro demais. Mesmo sendo de graça, era caro. Porque ele ia ter que vir, ia ter que treinar, sabe? Ia ter todo aquele rolê, ia passar o conhecimento pra ele. Então, hoje, por exemplo, eu não... Se alguém quiser trabalhar de graça pra mim, cara, eu não aceito. Porque o meu maior bem é meu tempo, sabe? Eu vou ter que usar o meu tempo pra treinar aquela pessoa ali, pra aprender com ela. Aliás, pra ensinar ela. E eu trabalhei de graça, mano. Sabia disso? Eu trabalhei de graça na Empiricus. Eu já faturava múltiplos set dígitos por mês, tá? No começo de 2018. E daí, eu fui numa imersão que era o Copy Experience lá do Marcelo Bragion, lá do pessoal da MR Lançamento. E aí, lá, eu conheci o Rock Vega. E daí, eu falei, cara, eu tô meio... Meio desanimado com a minha empresa e tal. Posso trabalhar aí pra vocês? Eu trabalho de graça. Eu já li, tá? Estadio, já fui estado e tal coisa. Daí, pô, eu paguei 10 mil pra ir num seminário. E aí, tem um cara que pagou 10 mil pra um seminário de copy, falando que a Copy Experience quer trabalhar pra ti de graça. Daí, o Rock falou, não, mano. Beleza. Tá de boa. Aí, eu fui pra Empiricus e fiquei um mês lá. Mas, qual que é o negócio? Era se eu tivesse a oportunidade de aprender. Obviamente, eu não ia trabalhar de graça se eu não tivesse um respaldo, né? Porque, senão, chances são que vai dar ruim. Assim, tu não vai aprender, tu vai perder tempo, entendeu? E daí, nesse teu caso, cara, eu não sei se essa mulher tinha muito pra te ensinar. Provavelmente não, né? Porque ela não sabia de tráfego pago. Talvez tu iria poder aprender com o dinheiro dela, porque, a princípio, ela que investiu, né? Uhum. Não sei, cara. Então, sei lá, eu quis trazer esse ponto, porque eu acho que algumas vezes é bom, só que outras vezes é ruim. Daí, o critério que eu escolho, a dica que eu dou é o seguinte, cara, se tu for trabalhar de graça, garante que tu tá aprendendo. E se for com uma pessoa boa, tu deveria estar pagando pra estar ali. Porque, cara, tem vários copywriters aí que se eles falassem pra mim, mandou, posso trabalhar pra ti de graça? Eu ia falar que não. Posso te pagar 5 mil pra trabalhar contigo? Não, não deixa também. Porque, tipo, não cabe na minha rotina, sabe? É, enfim, daí... Mas tem os dois lados da moeda, né? Eu quis trazer esse lado também pra complementar o teu assunto aí. Sim, e faz sentido. Na verdade, faz muito sentido. Até porque, por exemplo, na minha linha, que eu falei assim, pô, cara, não valeu a pena, por quê? Porque eu queria gerar muito resultado. Então, eu não tava preocupado, de fato, em ganhar o dinheiro. E como eu queria gerar muito resultado, e pode ser, pode até ser, pode ser que não era. Por eu ter cobrado de graça, não tinha o compromisso da pessoa do outro lado de fazer isso acontecer, né? Então, eu acabei me frustrando, porque, poxa, cara, eu queria gerar muito resultado aqui. E acabou que não aconteceu como eu esperava. É, sem dúvida. Se a pessoa, se ela não tá pagando, ela não vai conseguir, ela não vai fazer a parte dela. Se ela não faz a parte dela, tu não vai tá aprendendo, né? Que a princípio, eu acho que deveria ser um dos objetivos principais ali. E aí, é, enfim. Mas, enfim, pessoal, o ponto é esse, entendeu? Às vezes é bom, às vezes é ruim. Se tu for trabalhar de graça, não vai aprender, daí, pô, daí tu tá sendo um imbecil, entendeu? É, e esse ponto é muito interessante que você falou, porque quando você vai, não digo trabalhar de graça, mas você vai de maneira intencional pra poder conseguir algo, aí é muito valioso. Principalmente conexão. É bem o que você falou. Se é uma pessoa que ela está à frente de você, ela é melhor que você e você tem a oportunidade de servir ela com o teu conhecimento, é maravilhoso. Primeiro, porque você aprende. Segundo, porque você gera uma conexão com uma pessoa que pode mudar completamente a tua vida. Que foi o que aconteceu com o Tiago. Então, por exemplo, o Tiago, ele fazia, ele já tava na área de infoprodutos. A gente era da igreja, então, a gente se conhecia há muitos anos da igreja, só que éramos de turmas diferentes, né? Então, ele tinha uma turma dele e eu tinha a minha. Mas eu já conhecia o Tiago há muito tempo. E depois ele entrou nessa parte do digital. Então, ele começou a fazer os lançamentos de infoprodutos. E falei, putz, cara, que da hora, velho. Isso aqui realmente existe. Isso aqui é verdade. O cara da minha igreja tá vivendo disso. Porque você... Tem uma hora que você descobre a internet que você vê que é real, mas tem alguma coisa que te sabota ali de, tipo, cara, não é bem assim. E aí, quando eu vi ele, falei, pô, cara, realmente é verdade. E aí, cara, nessa jornada, eu já tinha aprendido tudo quanto é tipo de lançamento. Construção de produto, de infoproduto do absoluto zero. Sabia o tráfego pra negócio local, porque eu peguei, peguei experiência mesmo, fazendo de graça, peguei experiência lá, né, pro negócio local. Então, assim, eu sabia, óbvio que não de maneira tão profunda, mas eu sabia um pouco de tudo ali dentro do digital, né? E, cara, nessa época, eu já tava casado quando eu tentei uma vaga ali com o Tiago. Então, eu tava casado e isso já tinha. Mas, Gabi, então tu já tinha ganhado uma graninha no digital nessa época? Cara, já tava há dois anos no digital e não tinha ganhado nem um real. Caramba, mano. Na verdade, pra falar, assim, que não ganhei nada, eu ganhei uma venda de afiliado. Sim. Que eu tava no evento do Érico Rocha lá em Goiânia. E aí, cara, na hora que tava rolando o evento, saiu uma notificação de venda como afiliado. E aí, cara, vendeu como afiliado, estourei, cara. Estourei, já comecei a fazer as contas ali, não. Já puxou o cartão pra entrar no afiliado. É, já era, cara. Já era. Eu comecei a fazer as contas. Não, se eu fizer tantas vendas agora por dia, eu já vou poder pedir demissão. Tá tudo certo, tá maravilhoso. E não foi bem assim, né? E aí, começou só a torrar dinheiro ali no cartão e não vendia nada, não vendia nada, né? Foi aquela doce ilusão a primeira venda. Mas a gente nunca esquece da primeira, né? Eu também, eu gastei 200 contas pra fazer uma venda de 100 reais. 200 reais? É, gastei 200, vendi 100, perdi 100 contas. Ah, mas tá bom, né? Tá maravilhoso. Comemorei muito. Mas olha só, eu, por exemplo, eu já tinha gastado, gastado não, investido, né? Investido uns, quase 20 mil reais em treinamentos pra poder viver disso. E dois anos sem ter resultado. Aí, às vezes, eu vejo a galera, né? Ah, tenta, sobe um anúncio ali, o anúncio é rejeitado. Ah, isso não é pra mim. E larga mão. Não é bem assim, né? Sim. Então, pra qualquer coisa que você for fazer na vida, não só a internet, leva tempo. Tudo leva muito tempo pra você ser bom, né? Então, eu tinha certeza que aquilo era a saída e eu não tinha desistido. Então, foi dois anos aí canelando e não dava certo até então, né? Sim. Mas você tava melhor que eu, tá? Porque eu demorei três anos, mano. Três anos? É, só que eu não investi 20 contas. Eu devo ter investido aí talvez uns seis, sete. Aham. É. Eu fui mais humilde assim com a minha grana. É, cara, eu... Cheguei com os dois pés, já. Eu tirei uma grana aí. Mas aí era aquela questão, né? De, tipo assim, cara, só mais esse aqui. Só mais esse aqui eu acho que vai resolver. E aí você ia comprando, 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 né? E quase não implementava. Sim. Olha só, já vamos voltar pra pergunta, tá? Do porquê que o Thiago é um gênio. Eu quero saber. Eu tô muito curioso agora. Esse foi o maior open loop aí do podcast do Beto View, pessoal. Mas, quando tu começou aí, cara, tu falou que tu... Tu investiu 20 conto, comprasse um monte de produto. Tu acha que isso é uma boa estratégia? Tu acha que tem que fazer isso mesmo? Ou tu acha que... Que talvez não? Tu acha que tu cometeu algum erro? Que não valeria a pena cometer? O que que tu acha, sabe? Desse teu começo e agora que tu já tá em... Já tá em um tempão no digital e já tem muita coisa, muito mais resultado. O que que tu... O que que tu, sei lá, faria diferente? Legal, bacana. Na verdade, essa parte eu acredito que... Talvez eu teria comprado menos, né? O grande problema problema meu que era por causa do meu perfil comportamental que era um perfil de lobo. Então, como eu era programador, então era tudo muito metódico, muito processual. Então, uma pessoa muito processual, ela sempre acha que não tá bom pra poder dar o primeiro passo, que ela precisa de algo a mais. Então, eu investia muito porque eu tinha medo de fazer, de executar, né? Então, assim... Aí chegou uma época que... Ligando a esse ponto, o que eu faria, eu acho que seria mais execução. E essa virada de chave aconteceu na última mentoria que eu comprei. Por quê? Porque eu tava há dois anos já tentando. Quando a gente tava noivando, eu tive que perguntar à Larissa se eu podia tirar dinheiro do casamento pra poder comprar um treinamento. né? Então, ela falou vai pra cima e tal. Então, assim, eu fui investindo, investindo, mas, cara, era dois anos, né? Vai dando aquele baque, né? Claro. Você vai ficando meio mal assim. E aí, eu já tava numa época que tava quase entrando em depressão por causa que eu não suportava viver mais o que eu vivia no trabalho tradicional. Eu queria viver aquilo, mas não via saída, né? E essa virada de chave sobre o que eu faria diferente era ter executado mais. que aconteceu na última mentoria que eu comprei. Como assim? Eu tava já bastante frustrado, assim, bem triste, mas não queria desistir porque eu não via saída. E eu orei. Falei, Deus, tem essa mentoria aqui. Vai ser a última coisa que eu vou comprar, Deus. Se for da tua vontade de eu viver esse mundo da internet, que essa última mentoria seja o meio pras coisas mudar pra mim. Então, orei, chorei e tal. E aí, cara, comprei a mentoria e, João, foi de fato a virada de chave que eu pedi pra Deus. Por quê? Porque eu vi muita gente na mentoria executando, vendendo como afiliado e, tipo assim, eu chamava alguns deles pra conversar no privado, no WhatsApp, e eu via que essa pessoa, ela não tinha 30% do conhecimento que eu já tinha de tanta coisa há dois anos rodando. Eu falei, cara, tá errado isso, não faz sentido. Tanta gente que sabe menos e tá ali ganhando dinheiro todo dia. A galera com uma afiliada ali. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou estourar meu cartão aqui, não tô nem aí. E aí, eu tive essa ira na hora, né, de ver tanta gente tendo resultado e eu que tava ajudando a galera com conhecimento dentro da mentoria, não tinha nenhum resultado. E aí, cara, eu coloquei o cartão. Falei, cara, é isso aí. Foda-se. Vou arregaçar. Vamos pra cima. Tô nem aí, não quero saber o que vai acontecer mês que vem. Aí eu vendo alguma coisa aqui pra poder repor esse dinheiro, se der errado. Aí, beleza. Aí começou a rodar. Subiu o anúncio, no dia seguinte, pá, 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 pá. Começou a aparecer as notificações de venda, né? E aí eu comecei a chorar, ajoelhei, agradeci a Deus, porque eu tava vendo, de fato, essa luz no final do túnel, né? E aí comecei a vender. Cara, como afiliado, comecei a vender, vender, vender. Tu pode falar qual que era a mentoria, não? Cara, era a mentoria do do sócio do Nicola Sasso. Ele era o gestor de tráfego. É porque agora me fugiu o nome dele. Porque ele deu uma sumida do digital, pelo menos dos palcos, né? Então eu esqueci o nome dele agora. Mas era parceiro do Nicola Sasso. E aí foi essa mentoria onde ensinava como vender na internet. Tráfego pago, infoproduto e tal. E comecei a vender. E cara, nesse mês, eu vendi sete mil reais como afiliado e tive quatro mil de lucro. Caramba. Então assim, foi a virada. Eu falei, cara, é agora. As coisas vão começar a acontecer. E aí veio, e nisso era a pandemia, né? E aí eu acelerei as coisas. Então a grande virada sobre isso, é... Cara, você acha que teria investido menos? O que você teria feito de diferente? Eu acho que eu teria investido menos em treinamentos, mas teria investido porque eles são atalhos. Então, ler uma central de ajuda no Facebook é bom? É bom. Mas não... Mas vai te levar muito tempo pra você conseguir na prática fazer uma coisa acontecer. Então os treinamentos, eles te geram atalho, né? Então se acelera muito. Então eu teria investido, mas não tanto. E teria executado muito mais. Eu tinha medo, né? Então eu tinha medo de dar errado. Talvez, analisando de maneira mais profunda, eu tinha medo daquilo lá não ser uma verdade. E eu me frustrar e ter que viver aquele mundo que eu tava vivendo do emprego. Só pra entender essa mentalidade, o... Aliás, a mentalidade eu entendi, para entender os sintomas dessa mentalidade, né? Que causavam o teu... O teu fracasso, a tua demora em ter resultado. O que acontecia é que tu só não subia a campanha com orçamento alto. Ou tu subia e o teu criativo tava ruim. Tipo, o que era essa parte de não executar? Tu tinha medo de gastar dinheiro? Era isso? Eu nem subia. Ah! Eu tinha medo de colocar o meu dinheiro. Da que... E aí, por isso que eu ia pro negócio local, tentava fazer venda orgânica como afiliado, né? Tu não queria arriscar, saquei? É, não tinha medo. Era trava. Era trava de quê? O meu conhecimento não era o suficiente ainda para realmente executar e colocar o meu dinheiro. Entendi, saquei. Então era isso, sabe? Cara, uma maneira que eu contrataqueista, eu tive também, queria passar pro pessoal de casa, é que eu acho que é uma ótima estratégia tu separar uma grana todo mês pra tu dar uns tiros. E aí, a gente tava até falando pro dono do podcast aí, pro Rodrigo, que ele tem um curso de advogado ali, e aí eu falei, cara, separa uma grana aí, sei lá, 2k a mês, não precisa ser isso, pode ser muito menos também. E todo mês tu dá um tiro em alguma coisa, e tu vai errar um monte. Mas quando tu acertar, tu vai recuperar tudo e tu só precisa acertar uma vez. Uma vez que tu acertou, muda a sua vida. paga tudo, já muda a tua vida e já escala, já tem confiança de que, porra, é só fazer isso. Tipo, era só fazer isso. Pra eu ter os meus sonhos, era só eu vir aqui no Facebook, apertar esses botãozinhos, clicar aqui na imagem, subir a imagem, na época era imagem, hoje em dia é vídeo, mas subir ali, apertar o botão, e aí o dinheiro saia do outro lado, era só isso. E realmente é, né? Exatamente. E daí só que pra você ter essa consciência de que, porra, era apenas essa execução que eu tinha que fazer, aí às vezes a gente só acredita vendo mesmo, porque, eu não sei tu, eu tinha essa limitação também, tá? Mas eu não tinha tanto medo de arriscar assim, não sei porquê, acho que é uma coisa comportamental, como tu falou, né? Sim. É, porque o perfil comportamental da pessoa mais metódica, ele tem medo de arriscar, né? Então é uma pessoa que não vai muito pra cima. Então acaba ficando um pouco travada nesse jeito. Eu sou maluco, mano. Quer dizer, eu arrisco, mas com medo, entendeu? Eu não sou de, tipo, ah, foda-se, vou acabar com tudo e tal, eu sou mais cagão, assim, mais medroso mesmo, mas ainda arrisco de maneira consciente, né? Eu acho que a estratégia aí pra mim, cara, eu acho tão boa, sabe? Pode ter teu emprego e aí tu ganha ali, sei lá, 3 mil reais, 2.500. Mano, separa 500 conto e todo mês tu gasta 500 conto. E é lá no mês 8, gastar as 4 mil reais, mas aí uma hora vai acertar alguma coisa. E aí quando acertar, é um ótimo framework, pessoal. É maravilhoso. Como que o podcast do VTurbe não é o melhor podcast do Brasil depois dessa puta ideia que eu falei, entendeu? Vici Anderson, como, cara? Me diz como. Eu quero saber qual que é o argumento. Ah, palhaçada, pô. Não tem como. Inclusive, por exemplo, isso aí, na verdade, eu tinha essa grana. Só que qual que era o problema? Eu colocava só na compra de conhecimento e não separava dinheiro pra execução. Sim. Olha que medo. É, de fato, é. Então, assim, era um pouco disso, né? Mas é interessante tu ter consciência disso, cara. Porque ao momento que tu tem consciência, tu consegue passar pra outras pessoas e aí as pessoas tão vendo a gente aí, o cara pode só parar de aprontar aí e ficar só comprando curso, né? Isso é bom pra vendedor de curso, né? Vocês estão fazendo isso aí. Mas vocês têm que dar grana também pra mim, pô. Entendeu? Escalam as ofertas aí pra poder botar no VTURB. O VTURB pode rodar aí. Vocês não podem soldar dinheiro pros vendedores de curso. Aí vocês querem ferrar comigo, entendeu? Como é que eu vou pagar o estúdio, pagar o Anderson ali, ó? Ele tem que pagar as coisas dele também, pô. Mas, enfim, vamos voltar pra tua história aí. Daí tu aprendeu um monte de coisa, começaram a fazer as tuas primeiras vendas e aí tu conheceu o Tiago Lobos lá na tua igreja, viu que ele tava fazendo lançamentos e tal. E falou, cara, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui com ele. Exatamente. Aí eu mandei mensagem pra ele. Aí eu falei, Tiago, cara, eu queria marcar um dia aí pra ir no teu... Olha que ousadia, né? Tiago, eu quero marcar um dia pra ir no teu escritório aí e te fazer uma proposta. Aí ele falou assim, não, cara, eu não tenho muito tempo não, pode falar aqui pelo WhatsApp. Aí foi uma água fria, né? Eu falei, caraca, mano. Mas beleza, entendi. Eu entendi que o cara realmente ele tá em outro nível, né? E eu fui errado, né? A abordagem foi errada. Eu sou sim também, mano. Eu não gosto disso aí não, tá? E, ó, pessoal, eu até recomendo, quando vai falar com alguém assim, cara, já manda tudo ali, já economiza o tempo da pessoa, sabe? É, cara. Porque, assim, porque a gente que tá no digital, a gente quase não tem tempo, né? É muito corrido. Então, não é questão de ah, pô, o cara agora tá snob. Não é isso. É porque realmente não existe esse tempo. Aí, beleza. Aí eu contei pra ele um pouquinho sobre o que eu fazia, que eu sabia de lançamento, que já tinha feito o lançamento. Ah, inclusive, não vou voltar, porque senão a gente vai ficar rodando muito aqui. Mas já tinha feito lançamento, lançamento de semente e tal. Ah, é? Não tinha dado certo. Com o expert. É, com o expert, inclusive. Então, assim, não vendeu nada. Então, foi dinheiro e mais dinheiro, né? Então, assim, só que a gente aprende de todo jeito. Então, eu tinha muito conhecimento. Sim. E aí, eu falei pra ele, pô, cara, tá aqui. Ó, se você precisar, eu tô à disposição. Tô aqui. Eu não pedi uma vaga de emprego, não pedi nada. E pronto, deixei. Aí, beleza, cara. Aí, teve uma época lá que eu vi uma postagem, passou-se meses, eu vi uma postagem dele na Comunidade Sobral. Ele perguntando sobre lançamento e tal, né? Na época da pandemia, ele tava preocupado em lançar. E aí, cara, eu vi essa postagem e eu fui lá no WhatsApp dele. Falei, Thiago, e aí, cara, eu vi tua postagem lá na Comunidade Sobral, deu tudo certo com o lançamento. Aí, falou, pô, mano, deu tudo certo, cara, foi bacana. Graças a Deus, tudo funcionou. Falei, poxa, cara, legal, massa. Não falei mais nada, foi só isso, né? E aí, passou-se... Aí, seguiu a vida. E aí, eu continuei minha vida tentando o digital, né? E, cara, eu já tava muito mauzão, assim. Tava afetando o casamento, porque eu não tinha tempo. Então, trabalhava e estudava até de madrugada, né? Então, tava até meio tenso, assim, no casamento. E aí, cara, eu orei. Teve um dia, era uma sexta-feira, eu tava na casa dos meus pais e eu orei e falei assim, Deus, na segunda-feira eu vou ligar pro Tiago. Senhor Jesus, trabalhe que... pra que ele possa me atender, porque eu sei que ele não tem tempo. pra eu conseguir pedir uma oportunidade, Deus, porque eu não suporto mais viver onde eu tô vivendo. Aí, beleza. Isso era sexta. No sábado, o Tiago me manda mensagem. Nossa. No sábado, o Tiago... Deus escutou e... É o poder da oração, cara. O poder da oração. Se você tem fé, se você ora, se você acredita em Deus, isso move montanhas. Então, existem princípios por trás disso, né? Que faz muita diferença. Então, cara, até eu fiquei... Foi, caraca. Deus deve ter falado assim, ah, Gabriel, você tá achando que eu vou obedecer você e liberar a bênção pra você só na segunda? É sábado, rapaz. Respeita. Aí, Deus foi e fez um Cristiano Ronaldo, né? Ele tava querendo trabalhar. Aí, beleza. O Tiago me mandou mensagem. Falou, cara, eu queria trocar uma ideia contigo. Pô, Tiago, tô aqui, cara. Você pode agora? Posso. Beleza. Fizemos um Zoom. E aí, o Tiago contou que tava precisando de um gestor de tráfego. Aí, ele foi fazendo perguntas-chave pra saber um pouquinho da minha experiência e tal. E, cara, foi seguindo o jogo. Aí, eu fui contando pra ele e tal. Ele falou, não, beleza, massa. Eu tenho outras pessoas pra entrevistar e depois eu te dou o retorno. Fechou. Beleza. E aí, passei o final de semana orando. Aí, na segunda-feira, ele me manda mensagem. Acho que foi segunda, terça, alguma coisa assim. Ele falou, Gabriel, eu gostei muito do teu perfil. Você vai ter tempo? Porque é muita coisa pra rodar aqui. Você tem tempo? Porque você trabalha das 8 às 18? Ele falou, Tiago, tem dois anos que eu trabalho das 8 às 18, mas depois desse horário eu estudo até as 2 da manhã. Pode ficar tranquilo que eu vou dar conta. Então, quando ele... Beleza. E aí, ele me contratou. Aí, comecei a trabalhar fazendo a função de gestão de tráfego pra ele. E aqui vem uma parada que sempre fez a diferença pra mim em toda a minha carreira profissional. Desde a época de TI. Então, eu via muita gente melhor que eu sendo demitida e eu continuava e eu não era demitido. E aí... Mas como assim? Proatividade. É o que eu não vejo na galera. Então, às vezes, a gente fica um pouco preso à função do cargo. E quando a gente vem pro digital pra executar uma função, ah, você copywriter? Beleza. Eu só vou escrever copy. E aí, às vezes, você tá com um parceiro tão bom e você tá vendo ele precisando de uma outra coisa ali e, cara, você fala, não, eu sou copywriter, eu só vou fazer isso aqui e não vou ajudar nisso. Então, eu fui na linha proativa. Então, eu entrei pra fazer o tráfego pago. Quando eu entrei com o Tiago, ele tava fazendo um lançamento, tinha terminado o lançamento interno e ele ia fazer um lançamento de downsell nos grupos de WhatsApp. E, cara, a estrutura não tava legal o que tava sendo feita no grupo. não era a minha função. Falei, Tiago, cara, não tá bacana isso aqui e tal. Essa estratégia aqui não vai funcionar. Muito bem. Eu posso tocar isso aqui pra você? Falei, pô, Gabriel, toca pra mim, cara, eu não vou ter tempo. Roda toda essa estrutura aí. Faz a reunião com a galera. Aí, eu fiz a reunião com a galera e a gente foi e executou esse lançamento. Entrei. Era um lançamento que não ia gerar muito resultado porque a estratégia não tava encaixada porque ele não tinha tempo pra rodar e acabei gerando 52 mil reais numa estratégia de downsell. E eu tinha acabado de entrar. Então, assim, eu tinha conhecimento, né? Sim. E aí, o que faltava? Uma oportunidade melhor. Então, eu tive a oportunidade com o Tiago de me provar. E aí, cara, comecei a rodar o tráfego. Aí, eu vi que as landing pages precisavam de um tapinha de melhorar. Comecei a fazer landing page. Aí, eu comecei a fazer as automações de e-mail. Aí, eu comecei a escrever os e-mails. Aí, comecei a colocar um pouquinho da estratégia dos lançamentos. Aí, comecei a montar planilhas pra poder mapear o tráfego pago. Então, assim, eu comecei a pegar todos os pontos que a empresa estava em déficit. Que ela precisava. Então, eu tive essa proatividade. E aí, que aconteceu a minha mudança de vida. O Tiago teve um dia e, nisso, eu tava trabalhando. Ele me pagava mil reais pra poder fazer o tráfego pago. Mil reais por mês? Mil reais por mês. Boa, Tiago. Boa. Boa, Tiago. Ele me pagava mil reais por mês. Tá de sacanagem aí, pô. E aí, eu tava fazendo tudo isso. Mas de maneira, maneira de servir. Né? Então, a gente aprende isso na igreja. E dá as seis às doze da manhã. Dá as seis às doze da manhã e final de semana. Sim. Né? Então, aí teve um dia que ele me chamou e falou, Gabriel, eu quero te fazer uma proposta. Aí, ele foi, conversou comigo e tal. Falou, cara, eu quero te chamar pra você ser meu sócio. Você vai ter uma porcentagem do negócio. Só que pra você tá comigo, tem uma condição. Qual condição? Eu não tenho salário e eu preciso de você full comigo. Você não pode tá trabalhando. E aí, caramba. Era a porcentagem do negócio. Ele falou assim, ele falou, olha, você ganha quando eu ganho, você perde quando eu perco. Então, era essa linha. E aí, eu falei, cara, vou conversar com a minha esposa, mas a minha vontade é dizer sim, mas eu preciso conversar com a minha esposa. Aí, foi, conversei com a Larissa e tal. Aí, ela falou, não, vai pra cima, essa é a sua chance de sair de onde você tá e viver isso que você quer viver, né? E aí, cara, pedi demissão, graças a Deus, foi um marco muito importante pra mim, não porque eu odiava o emprego, mas porque era, de fato, uma transição que eu queria viver há dois anos já, né? Sim. E viver do digital, só que sem nenhuma garantia, né? Vamos pro jogo. E aí, comecei a mudar esse meu perfil metódico pro cara que arrisca, que realmente quer ir pra cima, que não tem medo de perder pra poder ganhar, então ele me fez essa proposta e virei sócio. E aí eu lembro que o meu salário como analista de sistemas nessa época era quatro mil reais. E aí, cara, no primeiro mês como sócio, eu ganhei onze mil reais vivendo do digital. Era um dinheiro cem por cento do digital. Então, assim, e aí a minha vida mudou, né? Isso aí foi quando? Meio de 2020 eu passei a trabalhar com cem por cento do digital. Saquei, entendi. Mas esse negócio do gênio, então, é basicamente porque ele era o tamanho todo inicial ali? Ou tinha alguma tática? Não, o Tiago, na verdade, ele tem, ele é um pouco diferente do que a gente vê de perfis de dono, que são pessoas que têm muita vontade de sugar de você e não te beneficia muito bem. Então, isso a gente vive muito no meio tradicional, de emprego tradicional, né? Então, o cara te paga ali, cara, e é isso, essa é a tua função e pronto. Mas o Tiago, ele possibilitou pra mim viver, cara, assim, é porque às vezes a gente pode não ter muita ideia da proporção, mas já imaginou uma pessoa te dar uma parte do seu negócio que ele construiu há muitos anos atrás e você simplesmente chegou ali, mostrou o teu valor e agora você desfruta disso que ele construiu. Então, isso é muito valioso, né? E o Tiago, ele tem um coração muito bom. Então, todo mundo que entra lá dentro da agência, a gente tem o intuito de fazer essa pessoa prosperar. Então, a gente faz ela empreender lá dentro. Então, eu aprendi muito esse espírito de liderança, de bom coração, de ver os outros crescendo junto com você, né? Porque eu já trabalhei em lugares onde você crescia e o cara do teu lado ficava com inveja porque você evoluiu um pouco mais que ele. E ali não, né? Então, o Tiago, ele trouxe pra mim muito insights de vida que pra mim isso não tem valor, né? Então, acho que é dar honra a quem merece honra, né? Então, de fato, a grande mudança de vida aconteceu com o Tiago e a gente tá junto até hoje, né? Aqui. Então, foi aonde teve a grande mudança, né? Agora, olhando no ponto de vista do Gabriel, o que fez esse valor ser percebido pelo Tiago é, de fato, acredito que a proatividade de querer não fazer só o que foi delegado a você, mas realmente ter uma visão de empreendedor de executar várias coisas pra que o todo aconteça, né? Então, isso fez muita diferença. Não tem como, cara, quem é proativo e demonstra que quer executar mais do que a pessoa que quer só fazer a função dela ali vai ter os seus benefícios. Então, é muito diferente isso. Entendi, saquei. E, cara, e quando que surgiu essa agência de negócios locais aí? Porque tu começou com uma filhada, ganhasse uma grana, depois tu fizesse tudo quanto é coisa, lançamento e tal, porra toda, aí depois se fosse ajudar o Tiago, lá no negócio dele, que pelo que eu entendi, ele era um expert, que ele vendia os próprios produtos e aí tinha todo o negócio de um infoprodutor pra tu gerenciar, funil de e-mail, campanha de aquisição, enfim, grupo de WhatsApp, porra toda aí. Onde que entra o negócio local nessa brincadeira aí? Legal. E como, porque eu queria entender, eu queria passar um processo pras pessoas aqui que estão vendo a gente pra eles conseguirem criar, barra escalar esse tipo de negócio, sabe? Eu acho muito interessante. legal, bacana. Bom, isso aí, como que ficou isso, né? Quando a gente tá sozinho, a gente não consegue rodar tanta coisa. Então, assim, é igual você falou lá no início, tem dinheiro em tudo. Só que, às vezes, a gente tentar abraçar todas as coisas ao mesmo tempo não funciona. É, é uma má ideia. É, na minha opinião, não dá certo. É, é melhor ter foco numa coisa só, sem dúvida alguma, porque uma coisa só já é o suficiente, sabe? Sim. Tipo, se eu tiver 10 SaaS, não quer dizer que eu vou ganhar mais dinheiro que o Facebook, entendeu? O Facebook provavelmente vai ganhar muito mais dinheiro porque é uma coisa muito bem feita. Sim, exatamente. Então, assim, quando eu entrei pra parte do infoproduto, como eu estava vivendo aquilo, eu falei, cara, não tem como eu rodar negócio local aqui agora. Só que depois a gente foi evoluindo e tal, e aí eu comecei a me tornar um expert também. Então, ter os meus produtos para gestores de tráfego, ferramentas que ajudam o gestor de tráfego a evoluir nessa área de lidar com os clientes. Como eu estava como um expert agora também, a pessoa te vê como uma referência. então muita gente vinha no direct e falou, cara, quero te contratar para poder fazer o serviço. E aí quando a gente expandiu a empresa, aí a gente falou, cara, agora a gente consegue atender isso também. Então as pessoas que vinham ao invés de eu indicar, agora eu fazia, eu pegava para dentro da empresa. Internalizava na empresa. Porque agora a gente tinha um processo muito bem estabelecido no infoproduto. tínhamos equipe que suportava agora trabalhar com a gestão local também. E por que que tu decidiu, não sei se foi o Thiago que decidiu, se foi o Thiago aí tu me avisa, mas por que que não foi decidido ao invés de fazer os dois, tu fazer só o infoproduto e tentar extrair o máximo do infoproduto? Qual que foi a ideia assim de tu, ah, vou diversificar aqui? Legal, bacana. Bom, a primeira questão do infoproduto é porque ele já estava no infoproduto, então ele já tinha um negócio consolidado nisso. Então quando eu fui trabalhar com ele, falei, cara, o foco agora é isso aqui. E aí depois que a gente pensou, eu falei, cara, beleza, a gente pode ter utilizado a nossa imagem, que acaba, o Thiago é referência no nicho dele, então dentro da igreja tem muitas pessoas que buscam ele para poder fazer o marketing e a gente está perdendo uma oportunidade aqui que agora temos estrutura que suporta fazer isso. Então é tudo muito bem organizado, então a gente não pode simplesmente, ah, vi uma oportunidade aqui, não tenho estrutura para poder fazer aquilo e aí às vezes o core da sua empresa acaba sendo afetado para você tentar pegar aquilo ali que está voando. Então tem que ser muito bem estabelecido isso. e aí a gente define metas, cara, beleza, esse ano vamos focar nisso, vamos estruturar isso. A partir de tal ano a gente vai ter uma equipe para isso, vai ter, ok, então agora a gente vai trabalhar. Porque aí a gente começa a diversificar a nossa renda, né? Então a gente passa a ter vários ativos aonde a gente consegue entregar com qualidade cada um desses ativos. Mas é um processo um pouco mais avançado, né? Então depois que você tem uma empresa muito bem estabelecida, hoje a gente tem uma equipe aí de... trabalhando presencialmente, a gente tem, eu acho que nove pessoas, alguma coisa assim, e a gente tem mais uns cinco home office. Então a gente tem uma equipe muito boa hoje, né? para poder suportar o info e a gestão local. Cara, eu acho muito interessante isso aí, porque eu não gosto muito disso, tá? Mas ao mesmo tempo muita gente gosta, né? E o que tem de gente, cara, que é tipo tu assim, que vem aqui e fala, que eu faço isso aqui, mas também isso, também isso, também isso. O cara faz várias coisinhas. Eu acho muito interessante como o pessoal do digital gosta disso, cara. Teve um rapaz que veio aqui, não sei se tu conhece, o Ítalo Soares. Já ouviu falar dele? Sim. O Ítalo, o bicho é foda, cara. Que bicho doido. Inclusive, a gente estava em um evento recente, lá no sul. Que evento que era? Era do, o evento do Vinícius Vaz, de marketing digital. Eu conheço. Aí ele estava palestrando lá. Safado, nem me convidou. Cara, pensa num bicho ruim no FIFA, tá? É? Pô, eu nunca vi um cara tão ruim como ele, mano, sério, eu acho que é a pessoa... Eu devo ser bem pior, então. Não, não, confie em mim, o Ítalo ali é muito ruim, mas muito, 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 muito. Não é, Anderson? O cara é assim, ó, nojento, mano. Ele não consegue nem segurar... Não, esse não é o Ítalo, pô. Esse é outro. O Ítalo é perder de uns 15. É muito fraco, o cara é tadinho. Mas enfim, mas eu gosto dele, gente boa, mas ele nasceu com as mãos tortas. Ele não consegue... Nisso aí? Ele vai segurar o... Assim, pessoal, ele vai segurar o controle, não consegue assim, entendeu? Não consegue chutar, que ele nasceu assim, tadinho. Bullying é permitido aqui? Só pra... Com o Ítalo pode. Ah, tá, beleza. Pode. Só pra saber. Ah, depende. Não, é porque é cultura lá na agência nossa, né? Ah, é? É o bullying é cultura. Se a pessoa não aceitar o bullying, ela pode sair, porque não faz sentido. Mas enfim, fazendo a piada aí, a piada verdadeira com o Ítalo, mas ele falou assim, não, porque eu tenho aqui as minhas ofertas, eu tenho o meu negócio que eu sou expert, tenho o negócio que a minha mulher é expert, e ele não tem um, não é um, são dois, dois softwares. Eu, porra, bicho. Caramba. Como que, tá ligado? Tipo, que porra é essa? E daí, ele falou, não, porque, daí na cabeça dele, não, porque a gente, que daí, meu treinamento aqui, eu pego as pessoas, eu introduzo a pessoa no marketing digital, daí depois ela vai e compra o meu software, ele pode ser afilhado aí, daí tem um ecossistema ali e tal, e eu entendo, eu entendo, tipo, é uma coisa que faz sentido. E esse é um caminho, só que eu não gosto muito disso, cara, eu não sei se é coisa de perfil, eu acredito que se tu focar numa coisa só, sabe, muito bem focado, aquela coisa ali já vai pagar tudo que tu tem que, que tu gostaria de ter, e muito mais. E se tu for pensar, sempre tem uma coisa pra fazer. Aí, eu acho que as pessoas, elas fazem isso, porque elas acreditam que, aliás, acho que não, tenho certeza, né, porque, tipo, tu acreditou que, pô, eu não sei onde investir no infoproduto, eu vou investir aqui no negócio do carro, vai ser mais fácil, já tem cliente vindo, e daí eu acho que esse é o pensamento, sabe, não sei. Aí, tu acha que é isso, que na tua, que eu queria entender isso, sabe, na tua cabeça é assim, tipo, ah, eu já tenho o infoproduto aqui, e em vez de adicionar mais valor aqui, vai ser muito difícil, porque o meu faturamento aqui já bateu tanto, e eu não sei o que fazer pra subir mais aqui, por causa disso, eu consigo ter mais resultado e menos esforço, abrindo uma outra frente aqui, porque, pô, isso aqui é dois toques, é só pegar esse, os clientes já estão aqui, sabe, é só puxar eles aqui e botar aqui. Tu acha que é isso assim, ou tu acha que, sei lá, que seria alguma outra coisa que eu não perguntei, entendeu? Que eu acho isso muito interessante, cara, que tem tanta gente que gosta de fazer isso, né, querer criar essas montanhas, montoeiras de coisa aí. Bacana, bacana. Bom, falando do Gabriel, né, e da nossa empresa lá, a gente tem dois, dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista, é que, falando, concordo 100% o que você falou sobre o foco, que inclusive, se a gente for analisar o nosso negócio hoje, eu acredito que não está em 50% do que poderia ser ainda, né, que é um processo, né, é um processo, e é onde a gente hoje coloca 70% da nossa energia, que é na parte ali dos infoprodutos, da gente como expert. Mas a agência, ela tem um ponto muito importante. Primeiro ponto, e pra mim o mais importante, não é sobre o dinheiro, que a agência, esse braço da agência local, gera pra gente. Mas é sobre o campo de batalha. Então, eu converso com quem? Eu converso com os gestores de tráfego. E eu tenho um princípio meu, de que eu só ensino, o que eu realmente executo e sei. Então, a partir do momento que eu abro mão dessa agência aqui de negócio local, pra poder focar no meu infoproduto, e eu ensino gestores de tráfego, eu vou perder campo de batalha. Uma hora, o Gabriel vai ficar defasado em conhecimento, aplicado ao negócio local. Então, esse é o principal fator, não é pelo dinheiro. A gente pode criar um milhão de ecossistemas pelo faturamento. Mas falando do Gabriel, dessa visão, é especificamente para isso. Entendi. Então, assim, a nossa agência hoje, de negócio local, a gente poderia escalar ela pra 200 mil por mês, 300 mil por mês. Isso a gente consegue fazer. A gente consegue fazer. só que a energia não está nisso. A energia está em que? Eu continuar atendo clientes que, ok, vão gerar uma recorrência, geram previsibilidade pro negócio. Isso é maravilhoso, porque é um ativo a mais. Só que o principal fator é continuar sempre com a mão na massa no campo de batalha, pra eu poder transferir esse conhecimento. Então, pra mim, isso é muito vital. A partir do momento que você se torna um expert, eu acho que tem que ter esse compromisso de você continuar executando, minimamente que seja, pra conseguir transferir esse conhecimento, né? Porque, senão daqui a pouco a gente fica como muitos professores de faculdade. Que, cara, o cara fez... Ou o pessoal do marketing é o mesmo, entendeu? O que mais tem, né? O cara que vende o curso, fala, não, porque não sei o que que vende pra caramba. Mas ele nunca rodou. Mas não é... Nunca executou, né? Ou talvez executou, mas foi, sei lá, três anos atrás, com uma oferta que ele acertou e deu certo e daí ele usa aquela autoridade pra ficar... Porque tem muita gente assim. Sim. E eu ouso dizer, tá? Que até os maiores são assim, cara. Porque é muito comum isso. É muito comum e aí é um cuidado que a gente tem que ter. Então, a partir do momento que a gente se torna expert, está disposto a transferir um conhecimento, a gente tem que entender que não é simplesmente a grana que a pessoa vai comprar de você. Ela depositou confiança. ela depositou o maior ativo dela que é o tempo. Agora, imagina, você entrega um conhecimento ali que você não sabe muito bem se esse conhecimento funciona, mas... E essa pessoa coloca a energia, coloca o dinheiro, não funciona. E aí, infoproduto é o quê? É a escala, né? Então, isso vai gerando um efeito cascata. E aí, muita gente não tendo resultado com você, o que vão pensar e falar de você? Então, eu tenho muito esse princípio de continuar no campo de batalha, entendeu? Entendi. Cara, isso é muito interessante, muito bom. Eu confesso que por um tempo eu pensava a mesma coisa, eu falava, cara, como que eu posso fazer o VTURB sendo que eu não estou no campo de batalha? Porque no começo, bem no comecinho do VTURB, eu tinha uma empresa de tráfego, né? Que a gente foi uma das maiores do Brasil em tráfego direto por bastante tempo. Hoje em dia, tem várias, assim, que estão no mesmo modelo e até maiores, tá? que a gente... Mas vai fazer três anos, tá? Que eu saí de lá para focar 100% no VTURB e eu senti isso, cara. Eu senti que eu estava porque eu pensava, pô, mas será que as coisas que eu sabia funcionam ainda? Será que eu consigo ajudar os clientes do VTURB? Como que eu vou saber o que está funcionando? E daí, uma coisa que eu fiz, tá? Que eu achei muito interessante, mano, que é, eu comecei a dar meio que uma consultoria de graça para os meus clientes e aí eu vi o que ele estava fazendo e eu aprendia com ele. Então, hoje em dia, cara, eu aprendo muito com os meus clientes. Eles fazem umas coisas muito ninja, pô. Tem cliente meu que... Tem um cliente meu, tá? Que é a galera lá do Grupo Six. Que eles fizeram uma oferta, que a oferta... Teve o maior faturamento diário que eu já vi na minha vida, tá? Que eles acertaram lá um dia lá e o pau pegou lá. Que não é comum, tá, pessoal? Não é comum. Não sei nem se o pessoal vai acreditar, mas é real. Mas, enfim, que ele faturou num dia 700k. E... Um tráfego de um dia. Um dia. Pensa a paulada. O que que é isso? É. E aí, eu falei, caralho, eu nunca fatorei tudo isso. E daí eu falei, mano, mas como é que funciona? Eles me falaram o que que rolou, o que que eles fizeram. Essencialmente, eles trocaram a lead de um VSL e um criativo novo. Olha só o poder disso, né, cara? O ponto de alavancagem que é. Mas aí, quando eu vi isso, eu falei, nossa, que interessante. Então, se fizer isso, dá certo. E daí, eu consegui... Eu meio que me mantenho atualizado assim e, na verdade, agora, eu me mantenho até muito mais atualizado do que antes, porque antigamente eu tinha acesso só aos meus dados. Hoje em dia, eu tenho acesso a todos os dados de todos os clientes que tem do VTurbo e não só do Brasil e do mundo também. Então, isso é muito interessante, sabe? Porque daí, eu consigo me manter atualizado também. Aí, isso é uma coisa que eu acho que tu poderia fazer também, sabe? Com os teus clientes do... E coletar o feedback, né? Como assim? Então, como você está próximo deles, além de analisar os dados, eu tenho certeza que você conversa com alguns em específico que estão muito escalados, né? Claro. Então, você consegue trazer a expertise deles para poder implementar na ferramenta ou trazer algum tipo de treinamento com aquela visão. Ou, às vezes, um deles me passa uma dica que eu falo, cara, isso aqui é muito bom. Daí, eu vejo outro cliente que está lá em outro nicho fazendo outra coisa, eu falo, mano, vamos testar isso aqui. E daí, ele pode testar e pode ser que dê certo para ele, sabe? Não quer dizer que vai dar certo, porque os testes, eles geralmente são específicos para nicho. Então, coisa que funciona em um nicho não necessariamente vai funcionar em outro. Porém, é muito interessante. E aí, cara, essa arbitragem, assim, de dados, é muito legal. E é legal que você se preocupa com isso, sabe? Porque tem muita gente que está pouco se fudendo. O cara vende as paradas ali na loucura ali. Mas, cara, entendi. Entendi o processo. Então, o negócio local, ele é basicamente uma maneira de você se manter no jogo, para você ficar atualizado, para você poder ter um infoproduto melhor. Maravilha. Sim. E, cara, como que funcionam, assim, os processos de uma empresa de negócio local? O que tem que ter para isso rodar? Aliás, como que vocês adquirem clientes? Como que os clientes chegam até a ti ali? Tu roda anúncio? Como é que é? Legal, bacana. A gente tem a nossa agência. Existem vários tipos de prospecção, né? Então, tem a prospecção fria. E aí, dentro da prospecção fria, existem vários métodos que eu nem vou entrar em detalhes aqui. Mas, a forma como a gente prospecta é o jeito melhor que eu acredito de ser. E o jeito mais cômodo, que é com tráfego pago. Então, assim, não entra muito na minha cabeça uma pessoa que presta serviço de tráfego, mas ela mesmo não roda tráfego para ela prospectar, né? Não faz sentido nenhum isso. E, assim, é muita gente que faz isso. inclusive eu sempre brigo muito com a galera nos meus stories e tal sobre isso, né? Então, tem até uma frase a galera comentou muito eu tinha postado eu falei assim, cara, gestor de tráfego fala que é empreendedor mas não tem coragem de colocar nenhum real do ProBol sem anúncio. Então, assim, é um pouco do que acontece, né? Então, a forma como a gente prospecta é de fato com tráfego pago. Então, a gente tem várias estruturas de prospecção basicamente é um funil. Então, um funil de prospecção. E quais que são os clientes que compram esses negócios? Cara, a gente gosta aí é interessante você ter uma quando a gente começa na gestão local a gente acaba meio que pegando tudo quanto é tipo de cliente para pegar expertise e porque é o cliente que está vindo e precisamos de grana, né? Mas a partir do momento que você tem uma já tem uma receita ali é importante você passar a se especializar em um nicho específico, né? Então, qual que é a vantagem da gente se especializar em um tipo de cliente? É que quando você pega um cliente, por exemplo peguei uma clínica odontológica eu pegar uma outra clínica odontológica é ctrl-c, ctrl-v agora se eu peguei uma clínica aí eu peguei agora uma empresa de energia solar e eu nunca peguei aí o que vai acontecer? eu tenho que fazer assim é o que pelo menos é o que deveria, né? O estrategista tem que sentar com essa empresa fazer todo o mapeamento da empresa como se eu estivesse desenvolvendo um infoproduto então vamos entender quem é o público-alvo desenha um avatar entende o cliente ideal qual que é o público que realmente compra pega a lista de cliente faz levantamentos ativos do cliente então todo esse processo ele tem que ser construído novamente para um cliente diferente que a gente pega de um segmento diferente então assim hoje é muito bacana quando tem um gestor que se especializa em um nicho específico porque ele consegue ter mais clientes e contratar menos sim, entendi ele ganha uma especialização naquele nicho logo fica mais fácil pra ele exatamente porque ele consegue rodar é ctrl-c, ctrl-v pra todos mas a estrutura ela é a mesma entre nichos ou a estrutura ela muda porque uma coisa que sem dúvida alguma vai mudar é essa parte que tu falou da pesquisa né, pô, saber quem que é o cliente ideal os desejos tal, tal, tal mas a partir do momento que tu tem isso a estrutura ali de gerar resultado pro cliente ela é a mesma coisa ou cada nicho vai ter o seu funil diferente e suas estratégias diferentes como é que é? varia de nicho pra nicho então por exemplo se a gente for falar de imobiliária um dos principais pontos pra gente poder gerar leads para ela é através do formulário de cadastro do Meta então anúncio a pessoa vai pro formulário de cadastro você pode ter um formulário um pouquinho mais avançado que você faz a qualificação daquele lead ali e depois você utiliza algum tipo de automação pra poder notificar a equipe de corretores desse novo lead que chegou e aí você faz a randomização ali e tal dá pra mandar isso para um WhatsApp também você faz a triagem ali e depois distribui esses leads para os corretores então isso é uma forma agora por exemplo falando de clínica de estética clínica de estética cara é anúncio para o direct é anúncio para o WhatsApp todas elas vão ser assim é muito difícil ter algum tipo de clínica que vai fugir desse padrão agora por exemplo clínica odontológica vai ser esse padrão também então assim existe um padrão comportamental baseado na forma como é o trabalho como assim se é uma empresa que vende algo ou seja ela vende algum tipo de produto vai ter uma estrutura de prospecção de leads se é uma empresa por exemplo de prestação de serviço ou seja a clínica a advocacia a contabilidade tudo isso está ligado a prestação de serviço então meio que se mantém essas estruturas então elas são muito replicáveis vai ter pequenas nuances entre os segmentos mas existe um padrão ali entre elas entendi e cara tu já testou colocar um vídeo para qualificar as leads para esses serviços porque por exemplo se tu faz um anúncio para o WhatsApp mostrando sei lá vem aqui na minha clínica estética que o Anderson ali o bicho ele é desenrolado ele tem uma clínica estética também entendeu o bicho é foda né está fazendo anúncio para trazer lead não o bicho é doido ele quer acertar alguma coisa aí está vendo é isso o Anderson ele faz essas coisas de clínica e a minha ideia é o seguinte deve chegar muita gente lá que não é tão qualificada pessoas mais curiosas e daí você vai gastar o tempo da equipe comercial da clínica é basicamente ninguém gosta de ter leads desqualificados aí o cara vai ter que qualificar ali na raça no WhatsApp aí eu pensei cara e se a gente fizesse um videozinho bobo ali de 3 4 minutos onde tu simplesmente qualifica mais a pessoa explicando ali e no final carrega o botão para a pessoa ir para o WhatsApp será que isso é uma coisa que funcionaria porque sem dúvida alguma o custo por lead vai aumentar porque vai chegar menos leads mas os leads vão ser muito mais qualificados e aí tu conseguiria só dar uma enxurrada de lead qualificada para a clínica de estética aí tu tens alguma experiência com isso tu acha que é uma boa ideia tu acha que é uma má ideia o que tu acha? cara eu acho que é uma boa ideia na verdade a gente nunca rodou para o cliente é uma boa ideia inclusive vou até pôr isso para rodar por causa da qualificação como que a gente roda isso? a gente roda para a prospecção então da maneira como eu falei exatamente como você falou então por exemplo tem um anúncio isso é uma das estruturas de prospecção e ela qualifica muito então você tem um anúncio a pessoa cai numa página ali de captura então a pessoa deixa o e-mail dela ali pronto para você trabalhar depois o e-mail com ela e aí depois ela vai para uma página de VSL então ali na VSL você vai criar aí é padrão né você vai criar um mecanismo único você vai tocar nas dores você vai agitar essas dores vai mostrar que existe uma solução para esse problema dela e aí no final você faz uma CTA para a pessoa poder ou preencher um formulário mas na verdade na maioria das vezes te chamar no WhatsApp mas é uma pessoa que ela só liberou aquele botão depois que ela assistiu a VSL sem dúvida então é uma pessoa hiper qualificada né então inclusive tem um amigo meu o Thiago Mahave ele ele me deu um feedback ele rodou um pouquinho dessa estrutura eu não não implementei para a gente ainda mas ele está rodando para prospectar clientes de negócio local e aí cara ele investiu 600 reais para poder prospectar chegou o lead ali na VSL e ele fechou um cliente de 3.500 contrato de 12 meses nossa então assim hiper qualificado quando chegou no WhatsApp foi só troca de ideia ali fez uma reunião de fechamento e acabou né então esse é um funil que funciona muito bem sim muito bem olha eu gostaria de fazer tá um convite aí para ti ou para todo mundo que está vendo aí pessoal todo mundo que é gestor de tráfego para negócio local eu tenho muito interesse tá em fazer esse funil aí que eu falei dar certo porque eu gosto muito da galera do tráfego para negócio local porque é um público muito estável vocês vão atender médicos aí e tal então eu eu gostaria de oferecer tá para quem quiser testar esse funil aí a minha ajuda então se tu quer testar esse funil cara eu quero montar um vídeo aqui para uma clínica estética pode chamar lá no chat do VTURB pode ser tu também que eu ajudo a fazer o vídeo ajuda a configurar no VTURB e eu queria montar um curso com alguém mano monta isso aí olha o que eu estou estudando que aí o nome do curso poderia ser segredos do negócio local alguma besteira assim para ensinar a galera a criar um negócio local e a prospectar usando o vídeo tá para trazer o máximo possível de clientes ali e aí tu pode ser afiliado do VTURB e eu até te patrocino no teu tráfego tá eu te ajudo a dar grana aí no tráfego para tu poder escalar ainda mais e do Pitaco na tua cabia porra toda porque o que eu mais quero é isso mano eu queria muito entrar nesse negócio de negócio local e é só uma uma questão de tempo assim porque no momento eu estou focado mais em infoprodutores mas eu acho que tem muito potencial essa galera aí e daí eu queria se enfim tu que está vendo aí tu faz negócio local aí cara manda uma mensagem lá no chat do VTURB lá eu queria conversar contigo tá e tu também se tu quiser fazer isso daí tamo junto fechou já é um braço vamos pôr pra rodar eu quero muito fazer isso entendeu e dá pra tu usar vídeos não só pra tu prospectar clientes pra ti como tu acabou de falar como eu acho que funcionaria muito bem tá pras clínicas e cara e uma coisa que é interessante se tu consegue lotar a agenda do médico ou da clínica estética mano tu vai ganhar muita grana porque o teu valor vai ser absurdo e aí o médico não vai conseguir te copiar digamos porque tu vai ter uma cópia ali que tu não precisa nem botar o médico tu pode fazer com o IA tu pode colocar só um vídeo qualquer não exige o especialista fazer conteúdo pra ti claro que se ele fizer a tendência é converter um pouco melhor né porém se ele não fizer tá tudo bem também eu acho que ainda assim iria dar certo apenas usando um vídeo cinematográfico normal ali qualquer sabe fazendo um vídeo com um narrador talvez usando o IA simplesmente o básico porque isso já funciona pra vender sei lá ebooks entendeu coisas que é muito mais difícil de vender do que um clique no whatsapp sabe porra que é de graça o cara clicar entendeu aí porra então cara vejo muito potencial nisso eu queria muito que as pessoas fizessem isso então faz aí mano e hoje ficou muito mais fácil né então por exemplo se a gente for olhar algum tempo atrás cara pra você e na verdade o gestor de tráfego ele sempre sofre com isso né que é a produção de criativos então é sempre um desafio pedir para o cliente produzir algum tipo de criativo né mas cara hoje isso é muito fácil de ser resolvido com a IA e pra VSL nem se fala né então cada vez mais a gente tem ferramentas por exemplo a gente pode pegar a voz do dono do negócio então por exemplo do médico e joga lá na IA e aí a gente vai ter uma VSL com a voz dele e aí quando chegar lá no quando ah fechou cara conseguiu gerar a consulta chegou lá vai ter ainda mais ligação né porque poxa cara eu te ouvi no vídeo agora estou aqui te ouvindo mano presta atenção tá por favor mano faz isso tá sai de verdade não vou fazer ó Thiagão pode até não já já tá combinado então mano ó pessoal tá combinado aqui ó se a gente for criar tá uma agência de negócio local a gente pode usar um funil de vídeos pra conseguir os clientes iniciais né e aí cada nichozinho que a gente vai trabalhar tu falou que vai ter uma certa estrutura uma certa carinha então pô imobiliários eu posso usar formulário que é uma coisa que funciona bem já serviços eu posso mandar pro whatsapp eu posso usar essa técnica aí do vídeo que a gente falou pra qualificar a pessoa um pouco mais aí beleza entendi e o que mais que tem pra gente conseguir escalar assim tem alguma coisa algum hacker de tráfego é como que funciona o tráfego cara dessas sei lá de uma clínica estética tu anuncia aberto ali como é que é cara na verdade o tráfego pra para o negócio local ele é um tráfego muito mais simples do que um de infoproduto então assim ele não te gera muita demanda por isso que a gente consegue ter vários clientes com pouca operação é só pra você ter uma ideia uma das clínicas de estética que a gente roda lá a gente roda na mandando para o direct converte mais a gente testa também no whatsapp mas como como o público de clínica é muito ligado a rede social né de ficar vendo vários perfis e tal a gente costuma mandar pro direct e aí tem uma automação muito humanizada ali com o áudio da dona com o vídeo e tudo então assim tá muito bem acertadinho o funil então a gente gasta a gente otimiza essas campanhas a cada sete dias então assim é muito simples o processo de otimização né não existe segredo e aí quando quando o custo por conversa iniciada começa a subir do padrão que já que a gente já definiu que funciona aí a gente começa a produzir novos criativos então o processo de negócio local é muito simples de ser otimizado óbvio que isso vai mudar de acordo com o negócio tem negócio por exemplo que vai rodar muito bem aonde no google aí a gente tá falando de rede pesquisa é uma outra estrutura de anúncios ah não tem outro tipo de cliente que vai rodar bem no meta beleza aí é outra estrutura mas por exemplo o que funciona muito bem é a gente trabalhar os remarketings como assim se a gente tem por exemplo uma rede pesquisa pra imobiliária é maravilhoso é uma delícia isso então a gente tem a imobiliária ali na rede pesquisa pessoa pesquisou imóvel tal vai cair numa página de alta conversão tem que ser uma página de alta conversão não aquelas páginas biográficas né que fala tudo sobre a empresa e tal não é sobre isso e aí ali a gente tem o que a gente tem o pixel marcando ali do meta então beleza o lead ele veio pelo anúncio do google às vezes não preencheu o formulário não entrou em contato mas eu já marquei esse cara e aí eu faço um remarketing de page view dessa página ali no meta com criativos especificamente de remarketing então poxa vi que você estava lá você ficou interessado entra em contato com a gente e aí abre um formulário de cadastro e aí segue o processo padrão do meta então assim entra muito mais a estratégia de como trazer esse lead do que o processo em si de otimização de campanhas que é um processo muito mais simples para o negócio local principalmente pelo fato de que negócios locais não investem tanto então assim o investimento é muito mais baixo quando a gente vem para o infoproduto cara tem tudo quanto é tipo de escala no infoproduto gente que coloca mil reais que coloca cem coloca dez mil vinte mil trinta mil agora um cliente que você pega ali cara a gente trabalha com o nosso cliente onde o mínimo que a gente deixa no contrato para ele poder investir é cem reais por dia então como é cem reais o processo de otimização é muito simples é uma campanha que você está rodando duas no máximo então é muito tranquilo sabe vamos imaginar assim uma clínica de estética tá aí tu quer fazer a segmentação tu colocaria mulheres trinta e cinco mais e deu ou tu vai fazer alguma coisa mais específica legal bacana isso aí a gente sempre vai olhar para a pesquisa de campo cara beleza a gente fez a pesquisa de campo com a clínica de estética então tá na clínica de estética aí depende do tipo da clínica então por exemplo um dos nossos clientes geralmente são mulheres que tem de vinte a quarenta e cinco anos que são procedimentos de estética para essa faixa etária e aí beleza a gente faz esse tipo de segmentação então coloca a região segmenta para mulheres segmenta a idade a gente tem uma segmentação então como a gente faz a segmentação da região a gente não precisa ficar exagerando muito em público de interesse então só essa segmentação para a clínica de estética já funciona até porque clínica de estética é muito atrativo né então não é tipo assim na clínica odontológica a gente tem um pouco mais de desafio por quê? porque ninguém quer ir no dentista agora clínica de estética as mulheres querem toda hora estar cuidando da aparência então é fácil atrair esse lead então você fez uma segmentação em região segmentou pela idade da idade no nosso caso a gente segmenta de vinte a quarenta agora fugiu não lembro se eu tinha falado trinta e cinco quarenta e cinco falasse vinte é mas essa faixa etária e aí deixa aberto a gente já consegue trazer esse lead e aí a gente brinca com outros segmentos então sempre vai ter testes de novos públicos porque às vezes a gente consegue abaixar o CPM expandindo o público a gente consegue talvez pegar um cluster diferente que a gente consegue trazer um lead que não estava indo na outra segmentação e aí a gente trabalha interesses de beleza saúde salão de beleza são interesses muito simples não existe um segredo para poder fazer o tráfego ali para um negócio local acho que é muito mais a estratégia pensada do que o tráfego em si bom uma coisa que eu queria te perguntar cara eu já vendi assim ó muito de nicho de rejuvenescimento pra caralho assim acho que se eu mais vender o nicho o tráfego direto no Brasil acho que eu não conheço ninguém que vendeu mais que eu sem querer ser arrogante mas enfim aí o que funcionava muito bem pra mim era simplesmente colocar mulheres a partir de uma certidade e mandar bala porque esse nicho de rejuvenescimento pelo menos é um nicho de massa tão grande cara porque qual mulher que tem rugas que não gostaria de ter menos rugas então isso é uma coisa que é extremamente difícil não encontrar isso da mesma maneira como qual mulher que está com sobrepeso e não quer emagrecer ou qual homem que não quer ganhar dinheiro e não tem dinheiro então beleza eventualmente vai ter um cara que não quer ganhar dinheiro mas cara a grande maioria sem sombra de dúvidas quer e daí por causa disso eu só colocava aberto ali e mandava bala e vendia muito tu acha que isso é uma coisa que funciona também em clínica de estética no caso só pegar e tu deixar segmentar por região imagina que eu tenho uma clínica aqui em Floripa e daí eu falo cara eu quero pegar clientes pra minha clínica eu vou lá no facebook daí subo um anúncio deixar aberto aperta o botão então acho que isso aí funcionaria assim segmentando talvez no mínimo a idade ali funciona porque é o que a gente roda inclusive eu posso trazer um hack aqui pra galera? pode fala ali pro Anderson ele tem clínica ele ali também? é então é o seguinte ó cara o que que acontece quando a gente vai fazer tráfego vamos pegar a clínica de estética como exemplo a gente tem a gente sempre vai ter uma campanha começando do zero como assim Gabriel? campanha começando do zero quando a gente faz uma campanha diretamente para o direct ou diretamente para o whatsapp a gente acaba perdendo um cara que muda completamente os resultados das campanhas aí que é o que? o pixel então campanhas o meta tá mudando um pouco disso agora não vou trazer novidade aqui porque a gente não testou mas ele tá mudando um pouco sobre essa questão mas como assim? quando a gente vai subir uma campanha com objetivo de mensagens não existe pixel nessa campanha então é uma campanha entre aspas burra então você sempre está dependendo da segmentação que você coloca agora quando você vai a clínica de estética ainda tem a vantagem por quê? porque toda mulher quer então público aberto ali segmenta a idade coloca a mulher coloca a região vai funcionar mas a gente consegue deixar esse processo muito mais inteligente inclusive para qualquer tipo de cliente como assim? ao invés da gente pega esse hack galera começa a implementar isso ao invés da gente simplesmente mandar isso para o direct pronto o que a gente passa a fazer? a gente passa a criar uma estrutura um funil inteiro onde a gente tem um pixel gerando inteligência para esse negócio como assim? ao invés de eu mandar diretamente para o direct ou para o whatsapp eu crio uma paginazinha de pre-cell não digo que é um pre-cell é só uma paginazinha onde a pessoa vai ter a promessa ali então se eu estou falando no criativo sobre unhas em gel na página que abre vai estar falando sobre unhas em gel e um botão com CTA para a pessoa poder chamar ali no direct ou chamar no whatsapp não interessa onde vai chamar beleza a partir desse momento o que eu tenho nessa página? eu tenho um pixel coisa que já não tinha no meu cliente negócio local então eu já tenho um pixel sendo alimentado ali de page view beleza aí quando essa pessoa vai ali para o whatsapp ou para o direct ela vai passar ali pela automação é bom montar um funil de automação né depende de negócio para negócio mas a gente roda muito então a gente vende o tráfego com a automação que faz a triagem e qualificação desse lead beleza então esse lead chegou ali passa pela triagem e aí tem negócios que disponibiliza e que deixa essa possibilidade da gente gerar o agendamento automático sem precisar passar por exemplo para a atendente ali fazer o agendamento com a pessoa então nesse caso o que a gente faz? a gente já teve o page view passou pela automação fez a triagem quando a pessoa escolhe a opção de fazer o agendamento o que vai acontecer? vai abrir um calendar da vida né a plataforma lá para fazer o agendamento abrir o agendamento aí ela agendou na hora que agendou é redirecionado para a nossa página uma página de confirmação deu tudo certo com o seu agendamento vai acontecer tal dia tal dia nessa hora o que eu estou marcando? o evento de registro concluído então a partir de agora eu passo a ter um pixel nas minhas campanhas para negócio local que consegue entender de fato quem é o lead que gera agendamento e aí eu começo a limpar aquela enxurrada de gente curiosa também que só vai lá para saber e eu começo a trazer gente qualificada por quê? porque eu tenho inteligência de pixel a partir do momento que você tem inteligência de pixel se você colocar uma campanha sem segmentar gênero sem segmentar idade sem colocar nenhum tipo de interesse ele vai na mulher daquela idade e aí você coloca só a região para não expandir para o Brasil então assim é uma estrutura que a galera não roda e que a gente na verdade é uma coisa que a gente pega do infoproduto e fala cara por que a gente não está gerando inteligência de campanha sendo que o pixel muda completamente o resultado das campanhas no infoproduto e a gente não roda isso no negócio local sim então isso muda isso cara implementa e um detalhe vai sair mais caro esse lead principalmente no início por quê? porque a gente está com o pixel do zero a partir do momento que ele vai gerar inteligência você terá leads mais qualificados e aí esse custo por lead começa a baixar então é uma estrutura que muda muito o game muito bom muito bom interessante eu vou criar um processo aqui contigo para o Anderson ali não tem mais desculpa que eu estou já irritado dele chegar aqui e falar pô ele não sabe vender não sei o que é sempre o mesmo papo cara estou ficando irritado já com isso aí mesmo desculpa tanta gente aqui não os cara já viram 30 podcasts mas não sabe vender aí porra e é um podcast tu vê tudo bem ainda meu filho aí tu ria tu acha engraçado só tu que está achando mas beleza então então tá daí o Anderson ali o Anderson falou beleza pô entendi só que o Anderson ele é meio desenrolado meio enrolado não desenrolado enrolado e ele falou tá mas como é que eu faço o criativo entendeu a mulher dele por exemplo tem clínica estética como é que ele vai fazer para criar um anúncio tá ele vai anunciar a clínica ou ele vai anunciar um produto específico existe alguma maneira de selecionar algum produto específico sei lá ele vai anunciar botox ou vai anunciar preenchimento labial ou sei lá limpeza de pele entendeu sei lá o serviço que ele tem ali como que a gente faz para selecionar um serviço se é que seleciona e como é que é o anúncio ali a estrutura dele quanto tempo que é quantos minutos vamos fazer o passo a passo porque cara nossa se tu me chega aqui e tu não está vendendo irmão eu vou lá para o podcast São José fala aí legal boa pergunta a primeira coisa que a gente faz é identificar o produto core daquela clínica então tem clínica que é um em gel tem uma franquia que a gente faz que é um em gel é a porta de entrada onde vem muita gente a recorrência é maravilhosa porque de 30 em 30 dias a pessoa tem que ir lá fazer novamente e esse é o core daquela daquela clínica que é uma franquia nesse caso agora tem uma outra uma outra que é limpeza de pele então a primeira coisa que a gente faz é cara qual que é o principal procedimento que gera caixa para tua empresa aí a partir disso é onde a gente vai trabalhar geralmente esse procedimento é um procedimento que inclusive é mais fácil de gerar lead então são os procedimentos de entrada limpeza de pele unha em gel são os mais baratos são os mais baratos então a grande vantagem da clínica de estética é que se você tem uma boa estrutura de atendimento ali cara essa pessoa ela vai continuar contigo então o nosso CAC acaba que a gente tem mais margem para poder trabalhar no tráfego mas voltando lá primeira coisa é definir de fato qual que é o principal produto que eles vendem qual que é o produto core a partir disso a gente vai trabalhar toda a comunicação em cima dele e anúncios especificamente para ele ah Gabriel mas eu tenho um botox que gera mais lucro ok mas a gente tem que dividir o orçamento e geralmente como eu falei negócios locais não tem tanta verba para poder colocar então a gente tem que colocar energia na onde a gente consegue gerar resultado primeiro e aí entra um pouco também da malícia do gestor de tráfego porque às vezes a pessoa vai e fala não o botox é mais caro tem mais margem só que aí o cara tem que analisar se com o valor que será investido em tráfego ele consegue trazer esse lead ah beleza então faz esse mapeamento acha o produto core na visão de gestor de tráfego entende qual que é o produto que é mais fácil gerar resultado com tráfego e a partir disso a gente vai trabalhar os anúncios beleza falando de anúncios peraí ô Anderson qual que é o teu produto aí? vamos fazer o anúncio de limpeza de pele tá limpeza de pele o principal cuidado que a gente tem que ter com esse tipo de anúncio é muita pele é um peguinho aí né cara eu sei como é que é eu conheço então você vai ter vai ter anúncio rejeitado aí né vai então geralmente nesse caso a gente faz o criativo cara assim ó é é a coisa mais idiota de ser feita mas é o que mais funciona então geralmente é um reels onde a pessoa não está falando nada então filma ali faz umas inserções e tal pra que? pra não ficar mostrando o rosto da pessoa o tempo todo né se for muito próximo ali do rosto da pessoa com a limpeza de pele e pegar o corpo dela assim não vai ter problema que geralmente ela está com a toquinha também e tal então não vai ter problema então assim um criativo que assim que roda e roda assim muito tempo meses e meses é um criativo onde a gente filma fazendo o procedimento de fato da limpeza e aí tem aquelas legendinhas feitas pelo próprio stores então você faz a filmagem no stores certo? o que que é o stores? abre o stores do instagram ah a loja lá é abre o stores do instagram nunca usei mano como você não sabe o stores do instagram mesmo sabe? a bolinha lá em cima? a bolinha lá em cima então a gente grava por ele por quê? porque a gente vai lá filma o procedimento estético a gente não né a gente pede a a pessoa lá pra poder fazer então ela vai filma o procedimento estético e aí lá tem as legendas né tem um textinho que você pode escrever então a gente vai e coloca a legenda geralmente o que funciona bem a gente coloca a idade pra poder gerar proximidade com a pessoa então você que é mulher que tem de 20 a 35 anos e mora em Goiânia clique aqui pra poder agendar a sua limpeza de pele estamos perto de você então faz isso e aí fica um videozinho mexendo assim uma musiquinha de fundo essa legendinha então mano sério mesmo que é isso? é sério cara mas cara então é extremamente simples tu já pensou em dar uma leve sofisticada sofisticada mais assim tipo uma coisa que eu faria tá pensando agora eu usaria alguma coisa que lembra limpeza de pele mas não é é tipo assim eu colocaria metade da tela mostrando a mulher com a toquinha e na outra metade aquelas coisas nojentas que tu aperta assim e daí sai um negócio de dentro sabe que tem esses vídeos satisfatórios na internet e daí eu ia botar isso bem no começo pra pegar atenção e daí eu ia falar assim uma coisa bem idiota mesmo sabe tipo não tão idiota como o teu o teu superou tudo que eu as coisas mais você achou que ia ser algo super elaborado? não eu achei que ia ser um pouco tipo o mínimo sabe uma hiperprodução problema solução tá ligado? tu falar assim ah sei lá tipo ah muita gente tem cravo e tal isso deixa a pele meio feia e tal se você quiser aprender mas pessoal a gente tem um método aqui pra remover os cravos aí mata algumas objeções ali não tem nenhum tipo de dor é bem simples tá o nome é limpeza de pele sem dor por exemplo se você quiser marcar sua agenda a gente tá aqui na Palhoça é só clicar aqui embaixo que Palhoça é uma cidade tá pessoal não é paçoca não é só clicar aqui embaixo aqui que a gente enfim marcar o seu horário e aí faria uma oferta irresistível pra pessoa tipo ó sei lá a primeira sessão é com metade do desconto porque se for um produto de recorrência né fala assim ah a gente tem três sessões só que a primeira sessão você ganha cinquenta por cento de desconto mas o tratamento é feito em três sessões aí tu tenta vender pra pessoas três sessões mas a primeira tu oferece de graça ali só pra trazer aliás de graça não com desconto pra trazer a pessoa aí eu faria uma coisa mais ou menos assim sabe já chegou a testar isso e não funcionou e aí ou tu nunca chegou a testar cara funciona e a gente roda só que aí a gente tá trabalhando níveis de consciência né então nesse caso é bacana pra gente poder ativar uma pessoa que não sabia desse problema e aí a gente mostra que ela tem esse problema e faz uma chamada pra ação então esse caso também funciona só que principalmente porque a gente tá usando o exemplo da clínica de estética então esses tipos de problema a gente cria muito na onde aonde a pessoa não quer ir ou seja uma clínica odontológica então a gente evidencia o problema agita esse problema mostra uma solução que é mais simples do que ela pensa que não tem dor no dente igual ela acha e aí a gente faz a chamada agora clínica de estética as pessoas querem muito né então assim esse essa forma ridícula de se fazer criativos funciona absurdamente então basicamente é você fazer angulações diferentes pra ter criativo diferente e a gente na verdade pega pra ser mais tosco ainda a gente pega o mesmo vídeo a gente troca a trilha sonora ou a gente faz a troca da legenda que tá aparecendo e o vídeo é o mesmo só que é com uma abordagem diferente agora por exemplo trabalhar essa segmentação no criativo na mídia chama muita atenção da audiência então a gente consegue ter um CTR mais alto com algo super simples que é basicamente pensar qual que é a segmentação que eu tô fazendo ah eu tô segmentando mulher tô segmentando tal idade poxa cara então eu posso colocar isso no criativo e aí você mulher que tem de 20 a 35 anos tem a nossa clínica tá do lado da sua casa vem fazer uma limpeza de pele então fazer é copies e aí que é bacana a gente não precisa ser um gênio pra poder escrever algo que chame atenção no criativo se a gente não tem criatividade é simplesmente olhar para a segmentação e cara eu vou pegar isso que eu fiz na segmentação e vou colocar no criativo que eu vou chamar atenção mas assim pra clínica de estética funciona super bem esses satisfatórios também funcionam só que o core criativo core é esse e quantos segundos que tem esse criativo 15 segundos bem simples simples tanto que por exemplo não é a gente que produz a gente pede a dona da clínica de estética pra filmar que não tem habilidade então é super simples maravilha entendi e cara beleza então daí a pessoa pegou ela clicou tá vamos dizer que a gente tá fazendo mais simples mesmo pro Anderson não ter choro aí pra eu vir aqui semana que vem e ele não falar que eu não apliquei porque não sei o que dar alguma desculpa pra não ter choro assim pra gente botar o Anderson entre três paredes ali quatro paredes sei lá e forçar ele a executar o mais simples ao que parece seria fazer uma automação ou seria o mais simples ainda seria responder na raça né sem nenhum tipo de automação sim começa sempre na raça ou seja quando que a gente parte pra uma automação quando essa pessoa já não tem mais o tempo pra olhar o WhatsApp e fazer o procedimento estético então uma uma cliente nossa elas são são sócias então são duas pessoas que fazem o procedimento estético e aí o que que ia acontecer ela ia ter que contratar uma pessoa pra poder responder o WhatsApp por causa que o volume tava aumentando o WhatsApp e o direct e aí ela ia ter que pagar o salário da pessoa o salário fixo somente para isso aí a gente propôs fala não vamos fazer uma uma automação aqui humanizada porque aí você não precisa de ter que toda hora tá com o WhatsApp na mão você pode fazer seu procedimento lá sem nenhum tipo de problema e na automação a gente resolve seu problema a gente trabalha de maneira muito humanizada né e aí a gente consegue resolver isso ou seja quando a pessoa cai no anúncio ela vai na estrutura na estrutura de pre-cell depois cai no WhatsApp ou no direct é ativada a automação e é uma automação muito humanizada então é a voz dela Oi fulano tudo bem olha só aqui é a Joana sou da clínica eu tenho que falar outros nomes aqui aqui é a Joana e eu tô aqui à sua disposição o que você precisa é um áudio aí a pessoa vai escrever vai escrever oi tudo bem e tal e aí a partir desse momento começa a interação ali da automação a pessoa vai dar um áudio e já ferrou já não porque a automação tá esperando qualquer resposta então tem como fazer isso né então independente da resposta que a pessoa der eu consigo direcionar ela pro próximo passo por quê? porque o primeiro passo eu quero ter uma conversa totalmente natural então eu não quero mostrar de início um botão pra ela ou digite um digite dois porque aí ela já vai sacar então essa primeira resposta independente do que ela falar vai ser uma conversa mesmo eu mandei um áudio tô esperando o João me responder aí na hora que o João me responde aí eu começo a dar andamento na automação com os botõezinhos e tal só que eu tive essa humanização né então isso gera o que? uma taxa de interação muito alta com a automação então a gente tem uma taxa de resposta de 73% na automação então isso é muito alto se a gente for olhar pra aquelas automações de digite um digite dois por quê? porque o conceito é você transformar essa automação em um funil um processo de vendas então cara a menina lá da clínica a dona que seja não consegue mais responder a pessoa no whatsapp beleza agora sim vamos trabalhar uma automação isso aqui que ela vai pegar e ela vai meio que se clonar a partir da automação exatamente mas pra gente montar isso a gente precisa ter um script de vendas ali em primeiro lugar pra gente ter o que clonar em primeiro lugar correto? sim basicamente não precisa ser um super script de vendas né João por quê? porque a gente tá falando de algo que é porque é diferente de um infoproduto onde a gente tem que usar de gatilhos de usar vários elementos de copy pra poder conseguir fechar uma venda aonde a pessoa quando a gente fala de um serviço ou produto é muito mais fácil então você sabe bem disso por exemplo vender lá os encapsulados é mais fácil do que vender um curji e emagrecer então assim no serviço também é simples fazer esse desenvolvimento dessa automação então é muito mais sobre o que a pessoa quer e mostrar os benefícios únicos que a gente faz então assim não precisa ser um gênio ali e tal basicamente é você realmente ter consciência de que essa automação é um funil de vendas aonde você vai perguntar o que a pessoa quer vai mostrar a solução vai entregar os benefícios da sua solução e porque que ela é diferente das outras clínicas e aí depois disso você disponibiliza a opção pra ela fazer um agendamento então é isso basicamente esse é o roteiro então esse é o roteiro entendeu? não tem segredo tu tem ideia de quantas palavras que é isso tu não sabe dizer assim porque a gente pode expandir isso aí em 5 mil palavras e fazer um vídeo de 40 minutos ou a gente pode falar isso aí em 4 frases entendeu? sim aí como que é assim o quão grande que é pro Anderson não ter desculpa é pra ele não ter desculpa é pra não chegar eu quero ver os detalhes entendeu? os mínimos detalhes pra não ter choro as automações elas o script é principal lá só pra gente porque depois a automação vai ser a mesma coisa né que a gente vai botar depois tá o script que você tá perguntando é lá do anúncio ou da automação ou da onde? não, não do direct quando a mulher do Anderson lá for responder lá as pessoas lá ah legal bacana então aí é sempre você ser objetivo então assim o mínimo de frase possível e quando for mandar áudio que seja áudios rápidos então não manda dois áudios não pelo amor de Deus então faça só um áudio ah cara no Instagram ali é um minuto cara tenta fazer no máximo esse um minuto então agora tá tendo uma vantagem porque ali no Instagram ele tá começando a liberar nas contas você poder acelerar o áudio né mas ainda tem conta que nem acelera agora imagina você ouvir três áudios da pessoa que tá te vendendo de um minuto sem acelerar e a pessoa tá acostumada com áudio acelerado no WhatsApp é horrível então assim é sempre seja o objetivo no que a pessoa quer na hora de você apresentar a solução sempre mostre os resultados então pegue imagens do que você já fez daquele procedimento que a pessoa deseja então a gente usa muito na automação hoje automatiza né na automação a gente mas isso dá pra fazer na mão mesmo o antes e o depois cara o antes e o depois pra poder fechar um procedimento estético é maravilhoso é muito fácil então objetivo cara o que você deseja como pode ajudar a gente tá aqui à sua disposição conta um pouquinho pra mim o que você precisa óbvio que essa pessoa a gente já tá levando em consideração que ela veio de um anúncio segmentado ela veio de um criativo que fala de limpeza de pele então se ela veio de um criativo que fala de limpeza de pele a gente tem que ter um pouquinho da malícia de na hora de conversar com essa pessoa perguntar você tá querendo a limpeza de pele mais especificamente pra quê como que a gente pode te ajudar e a pessoa vai contar ah não eu quero pra tal coisa pra tal coisa a minha pele é assim ela tem tal tipo de mancha tem muito cravo então ela vai contar a vida dela ali a partir desse momento que você pega o que ela falou ali em poucos pontos você vai manda já você já manda o antes e o depois e fala olha só a gente faz esse tipo de limpeza de pele tá aqui o resultado olha só então isso aqui é bom pra isso pra isso e pra isso e aí o que que é legal é legal você sempre criar um mecanismo único né então algo que faz o teu serviço ser diferente dos outros então assim entende entende o que que a clínica faz ela utiliza x produto ou ela faz algum tipo de limpeza diferente das outras cara dá um nomeia isso fala não aqui a gente utiliza o método ou a gente utiliza o procedimento x, y, z e aí a pessoa opa peraí isso aqui é diferente das outras as outras não aplica isso então é por isso que fica tão bonito esse antes e depois ela vai assimilar esse mecanismo único ao antes e depois e aí a gente fortalece de fato o interesse da pessoa realmente fazer o agendamento com a gente a gente aumenta o nível de prova e agora eu vou te falar uma coisa tá que eu acho que tu vai gostar que o Anderson vai gostar também né que assim Anderson presta atenção a real é que o teu mecanismo único ele não precisa ser único olha que interessante sabe por quê? porque o que importa é a pessoa perceber como único boa não importa ele ser único de fato então se todas as clínicas elas usam sei lá ácido glicólico que é um negócio que enfim nem sei o que porra é essa mas eu lembrei disso agora todo mundo usa isso tá pra passar na pele todas as clínicas sem exceção é um procedimento essencial tá tu pode só que se nenhuma delas tá falando isso tá dizendo pro cliente o fato de tu dizer já torna o teu serviço único é verdade muito boa é só de tu falar assim cara então aqui a gente tem um a gente usa um procedimento que é que usa ácido glicólico e esse procedimento ele 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 consegue é e muito mais fundo na tua pele e por causa disso os resultados eles são excelentes tá e aí pronto aí o fato de tu trazer mesmo que todas as outras façam a mesma coisa usa igual tá o fato de tu contar pra pessoa vai criar a percepção de ser único e tu não tá fazendo nada de errado tu tá só falando do teu produto só que se as outras pessoas não estão falando disso consequentemente tu consegue se diferenciar então o teu mecanismo único ele não precisa ser único de fato porque tudo é referente à percepção da pessoa a pessoa precisa apenas perceber que é único claro que se for único de fato é melhor porque daí tu vai estar muito mais protegido contra outras pessoas quando elas eventualmente forem copiar a tua mensagem ali porque se tu começar a dar certo ninguém vai te copiar mas enfim daí cara olha não tem desculpa não precisa ter o produto lá da da França da puta que pariu não é só falar o que já tem ali dentro e deu entendeu sem choro muito bom e facilita até a criação disso é genial se não é falado quando eu falo ele é único é novo é exatamente então tá maravilha entendi e daí a gente vai fazer isso daí a gente vai fechar no pix ou no cartão de crédito tanto faz e aí é basicamente isso daí ou tem mais alguma coisa que o Anderson pode inventar de desculpa não cara não tem então por exemplo aí a partir desse momento é achar um único ponto que é o meu CAC é o custo por aquisição quanto que eu invisto em anúncio pra poder gerar esse lead aí começa aí vamos calcular um pouco mais é vamos pegar um cliente nosso aqui que a gente gasta 80 reais fica de 60 a 80 pra poder fechar uma limpeza de pele e a limpeza de pele ela fica em torno de 170 depende da negociação ali né 170 180 200 é e aí cara beleza eu achei agora o meu custo vamos deixar mais redondo pra ficar mais fácil a conta vamos imaginar que a limpeza de pele é 100 e o meu gasto em anúncio foi 50 então eu gastei 100 pra poder fechar uma venda de 100 perdão gastei 50 pra fechar uma venda de 100 só que esse meu lead que fez ok eu já tive 50 reais aí né de entrada de lucro beleza agora esse meu lead que fechou e veio e fez a limpeza de pele ele vai continuar comigo então ele vai fazer outros procedimentos outros meses pode ser a mesma limpeza de pele também então tá aí o que que é importante o dono do negócio começar a mapear qual que é o tempo que é o LTV o lifetime value que a gente fala o tempo de fidelidade desse lead com você então se esse lead ele pagou 100 agora mas ele pagou 100 depois e pagou 200 depois o meu a minha venda não foi 100 então assim isso me dá o que o Anderson falou ali agora né que ele comprou as paradas tudo ali é então o lead ele faz mais coisas com você então quer dizer que o meu ticket aí a gente acha o ticket médio então vamos imaginar que na média o lead esse lead fica 3 meses contigo então a cada mês nesses 3 meses ele gastou 300 reais com você então meu ticket médio não é 100 porque o 100 foi só minha primeira venda então eu tenho 300 reais quer dizer que eu posso vamos chutar aqui eu posso gastar 100 pra poder fazer uma venda de 100 porque depois eu tenho 200 sim entrando mas isso aí já é bem mais difícil né porque pra tu conseguir mapear isso aí certinho que tu vai ter que saber tipo ah esse anúncio gerou tal coisa tal quer dizer não é tão difícil na real como é baixo tu consegue medir exato é simples por que? por que que é simples? por causa que esse lead ele veio do anúncio quando ele vem do anúncio e ele chama ali na no whatsapp seja uma automação ou seja chamando normal ele tem uma mensagem pré-definida certo? essa mensagem pré-definida que é enviada a gente utiliza ela como parâmetro pra poder mapear esse lead a origem desse lead tem várias formas de traquear mas assim a forma mais mais bestinha aqui pra qualquer um conseguir fazer então define a mensagem que será enviada pra esse lead ser diferente da mensagem que é no link quando o cara clica no link da bio por que? porque aí você tem aquela mensagem específica para o anúncio a partir desse momento eu consigo fazer uma média ah beleza eu tive 50 clientes que veio do meu anúncio esses 50 clientes ah um veio 3 vezes o outro veio 1 o outro veio 2 achou a média aí agora você tem o ticket médio desse lead e o LTV dele e aí você sabe quanto você pode colocar em anúncio e quanto que você pode gastar por cliente bom isso aí é uma coisa um pouco mais avançada né daí a princípio eu recomendaria isso aí pro Anderson se ele tivesse num tipo com sei lá ele já tá num nível que ele tá investindo tanto que ele já precisa é já meio que talvez lotou a agenda já tem outros esteticistas trabalhando pra ele que daí ele quer investir ainda mais e ele tá assumindo que ele vai meio que ficar no break-in ali no começo pra daí trazer mais gente ainda e fazer meio que um negócio fodidão mesmo né ou tu acha que ele já deveria começar a fazer isso agora é porque assim na verdade essa conta qualquer dono de negócio tem que saber então não tem que saber mas uma coisa é saber que tem que fazer outra coisa é fazer porque é esse número aí cara calcular o LTV é complicado mano só agora tá mano eu tenho sei lá eu fiz 200 milhas com as ofertas aí cara e eu não sabia mano qual que era porque é muito difícil de calcular porque tem o produto tal e o LTV ele muda por fonte sim então se o Anderson anunciar no Google vai ter um LTV se ele anunciar no Facebook vai ser outro LTV a limpeza de pele é um LTV a WinGel é outro LTV cada mídia olha as combinações que é sabe é um rolo fodido até eu entrevistei ontem um cara aqui né que é o Rodrigo que ele falou cara a gente montou um time de BI lá no ele era gestor do Ender Carvalho só pra fazer isso sabe hoje em dia no VTurbe eu tenho porque é mais mais simples e mais linear o negócio sabe mas é difícil assim eu não recomendaria no começo não cara acho que até porque é no no começo em teoria é pra tu ter ROI né se tu já começou fodido e quer pensar no LTV não com certeza esse aí na verdade esse ponto que eu trouxe é pensando no na escala né no longo prazo então a partir da escala a gente consegue trabalhar isso mas assim voltando um pouquinho basicamente é o que é saber quanto que eu tô investindo em anúncio pra poder ter um cliente e qual que é o lucro que eu tô tendo porque a partir desse momento ah cara eu investi eu investi 200 reais aqui eu quero investir 400 então tem que ter essa clareza do CAC né pra gente poder colocar dinheiro e e não perder dinheiro sim maravilha então basicamente é isso show cara eu quero entrar agora na tua operação de infoprodutos podemos dar bala vamos lá quais são os teus funis de aquisição como que tu faz pra adquirir clientes legal bacana a gente tem a gente trabalha muitos funis então lá no início a gente só tinha o lançamento gratuito aquele padrão né então depois a gente começou a multiplicar esses funis pra ter mais estabilidade mais previsibilidade mas o lançamento lá é o lançamento padrão assim comprava leads comprava leads ia pra quatro aulas tinha o pitch abria carrinho bem o processo padrão né hoje a gente tem várias estruturas então a gente tem tráfego direto pra VSL então essa é uma estrutura que a gente roda tudo pra vender o mesmo infoproduto a gente tem múltiplos infoprodutos né mas basicamente quando a gente faz um produto a gente avalia se aquele é um produto pra lançamento ou se é um produto que vai funcionar melhor no perpétuo a partir desse momento a gente monta um framework padrão pra esse infoproduto então ah cara esse é um infoproduto de perpétuo ok então o que a gente vai fazer eu vou montar uma estrutura de anúncios direto pra página de vendas eu vou ter uma outra estrutura direto pra uma VSL com delay de página aí eu vou ter uma outra estrutura com página de captura e depois a VSL com delay e aí depois eu vou fazer também um lançamento pago que não é um lançamento é um perpétuo que acontece o tempo todo ali e tem pitch pra esse produto mais de entrada então assim a gente acaba tendo esse framework a partir da leitura que a gente faz é um produto de ticket maior ou é um produto de ticket mais de entrada aí a partir desse momento a gente define quais são as estruturas mas como que tu faz pra definir tipo ah imagina que eu sou um expert e eu quero fazer os meus infoprodutos assim como que tu define qual produto que a pessoa deve criar em primeiro lugar tá bacana a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente construir a nossa escada de valor ou seja o ecossistema de infoprodutos que vão estar ali dentro então a gente tem que pensar no avatar no que o expert quer falar também sobre qual que é a habilidade que ele tem o conhecimento que ele tem a gente encontrou o avatar a gente vai montar toda a estrutura de escada de valor dela então desde o produto gratuito até o produto de low ticket e até o produto de de front depois o high ticket depois as mentorias depois os masterminds então a gente faz esse desenho em cima do avatar né e aí a partir desse momento a gente vai trabalhar aonde a gente vai trabalhar aonde a audiência dela está mais propensa pra comprar o primeiro produto ah cara se eu tenho uma demanda reprimida aqui pra esse pra esse tipo de oferta então vou transformar esse produto num produto de high ticket seja uma mentoria em grupo ou pelo menos um produto de 997 e aí eu vou fazer um lançamento pra base por quê? porque aí eu consigo de fato pegar um capital um faturamento maior ali com um ticket maior pra uma demanda reprimida que aí aí é a análise que a gente tem que fazer porque por exemplo se eu tenho uma demanda reprimida ali e aí eu vou criar uma solução aonde essa solução custa 97 reais e eu lanço pra essa demanda cara eu perdi muito dinheiro então poderia transformar essa demanda num produto mais elaborado com uma entrega um pouco melhor porque existe gente pedindo e aí eu faço o lançamento daquilo então o desenvolvimento do produto ele sempre parte a partir da demanda que o expert atende no caso a gente então vai muito disso e aí a partir desse momento a gente define cara vai ser um produto high ticket vai ser um produto low ticket o que a gente quer com isso a gente quer gerar caixa beleza então vamos pro high ticket então vamos criar uma demanda em cima disso e lançar isso não a gente quer aquisição de clientes trazer gente pra dentro do funil então beleza aí a gente vai trabalhar os produtos low ticket pra fazer aquisição de cliente e comprador então é um pouco dessa estrutura que a gente trabalha entendi saquei cara e por um acaso uma coisa que as pessoas me falaram só que eu não sei se é real eu queria saber a tua opinião é que muitas vezes o conteúdo ele é igual e o que muda entre os produtos da escada de valor é a maneira como ele é entregue então sei lá o conteúdo pode ser o mesmo de um produto baratíssimo que o produto poderia ser talvez um ebook esse mesmo conteúdo ele seria entregue numa mentoria individual só que daí seria uma mentoria com a pessoa isso é uma coisa que que vocês fazem barra existe isso ou é diferente ou não é bem assim ou cada nível de infoproduto ele tem o seu conteúdo específico ou como que tu vê isso cada infoprodutor ele desenvolve isso de uma forma essa é uma das formas então como assim quando você tem uma esteira muito bem muito bem definida ou seja se você somente fala daquele tema vamos pegar aqui por exemplo Gabriel eu não tenho essa esteira mas só para ficar mais contextualizado o Gabriel só fala sobre análise de dados de tráfego pago com dashboards beleza então o produto de entrada vai ser ensinando o cara a construir o dashboard dele para conseguir analisar os dados e aí o próximo produto vai ser um produto de mentoria em grupo onde ele vai ajudar esse lead perpetuar esse resultado que foi prometido no produto de entrada ou seja agora ele vai ter uma proximidade maior com outras pessoas que falam sobre essas análises de dados que está lá no primeiro produto mas como tem uma proximidade agora o resultado ele é diferente mesmo sendo a mesma coisa entre aspas sem dúvida tem a parte da revisão da correção exatamente então assim isso na verdade não é que é errado na verdade é a maneira mais saudável de gerar resultado para o teu lead para o teu cliente sem dúvida a partir da proximidade porque é tipo assim João vamos imaginar aqui se a gente chega e promete para uma pessoa que ele vai ganhar 10 mil reais com aquele produto 197 aí cara aí eu tenho um produto aqui de 997 onde eu vou prometer para ele ganhar 20 mil reais aí o que ele vai pensar? pô cara mas eu não consegui nem bater os 10 você está me prometendo 20 agora? não vou comprar isso não não faz sentido então o que a gente sempre tem que fazer numa evolução de produto é resolver um problema que ele está passando para chegar naquilo que foi prometido então tipo assim cara você vai conseguir fazer 10 mil reais com VSL beleza ele começou a implementar começou a gerar os primeiros mil reais 2 mil 3 mil 5 mil cara ele está quase batendo nos 10 mas ele ele não sabe onde ele está errando aí em vez da gente num produto de 997 ou uma mentoria em grupo de 10 mil de 5 mil a gente prometer que ele vai bater os 20 mil o que a gente promete? cara eu vou te ajudar a estabilizar esses 10 mil e ter 10 mil recorrente todos os meses ou seja é a mesma promessa do primeiro produto só que agora ele tem uma proximidade ele vai saber onde ele está errando que ele vai conseguir de fato agora com essa mentoria com esse acompanhamento mais próximo gerar aquele resultado todos os meses que foi prometido então é muito sobre isso sabe sobre você com a proximidade gerar mais um resultado mais acelerado para ele em cima do que é prometido desde o posicionamento do expert e não em si sobre a promessa daquele infoproduto mas o posicionamento do expert como um todo então por exemplo se a gente for analisar o Érico Rocha o que que ele promete você pode analisar o que que ele fala 6 em 7 6 em 7 6 em 7 então o que que ele vende ele vende uma imersão gratuita para te ensinar a fazer o 6 em 7 beleza com isso você consegue começar aí depois o que que tem o treinamento o fórmula de lançamento para você fazer o que o 6 em 7 aí depois a gente tem imersão presencial para que para o 6 em 7 aí depois tem a mentoria em grupo para o 6 em 7 então é proximidade para ajudar a pessoa a perpetuar aquilo que é prometido desde a na verdade desde o posicionamento do expert em si entendeu sim faz todo sentido isso é muito interessante cara e eu acho que é uma maneira muito legal de fazer porque tu ajuda a pessoa desde o começo com o teu melhor conteúdo tu não guarda nada é isso aí tu dá tudo que tem para dar e a pessoa vai ter valor naquilo só que de fato para ela aplicar se ela aplicar e ter sucesso vale muito e aí para isso provavelmente alguma parcela dessas pessoas vai querer fazer um tipo de upgrade para poder ter a tua ajuda eu acho que é o melhor jeito se eu fosse fazer infoprodutos eu acho que eu faria isso aí também acho que é uma boa ideia isso aí e cara entendi então tu vê a demanda lá do expert a partir disso tu cria um produto que tem algum tipo de objetivo pode ser gerar caixa etc e aí tu vai ver qual tipo de funil que se encaixa nesse produto exato certo e hoje em dia quais são os teus funis principais que tu mais tem resultado ou que tu mais gosta cara a gente tem eu gosto muito do funil de aquisição imediata como assim como a gente como a gente vinha muito do mercado de lançamento gratuito a maravilha de um lançamento é que você transforma um lead totalmente inconsciente para fã então você percorre o lead em todos os níveis de consciência em um curto espaço de tempo e você consegue vender algo para ele então a gente ter vários funis de aquisição a gente vende um produto low ticket e depois gera resultado para essa pessoa e começa a trabalhar uns upsets ali com funil de e-mail e tudo mais tudo isso é bacana e a gente roda só que eu sou apaixonado pela transição do estado de consciência mais rápido possível desse lead então a gente está falando de que? de lançamentos então a gente hoje trabalha muito o lançamento pago quais as vantagens do lançamento pago? hoje é o nosso principal funil tem vários outros que estão acoplados também lançamento pago? lançamento pago então basicamente é o que? a gente vende um ingresso para a pessoa poder participar de um evento onde ela vai aprender x coisa então qual que é passando um pouquinho dos hacks aqui caso alguém queira implementar também ele tem que ter um tema muito específico então quando a gente fala de lançamento gratuito a gente meio que promete o mundo inteiro ali em uma sequência de aulas então por exemplo a pessoa quer aprender a trabalhar na internet aí quando a gente fala de lançamento gratuito a gente vai lá e promete aprenda a construir o seu negócio digital do absoluto zero e faturar x é um pouco de como funciona quando a gente está falando de um lançamento pago a gente pega um problema específico o maior problema que a audiência tem para conseguir aquilo então por exemplo vamos falar nessa linha de infoprodutos treinamento pago onde eu vou te ensinar a técnica x y z para você conseguir fazer pelo menos uma venda por dia então você vai resolver o problema da pessoa que não consegue vender todos os dias você não vai ensinar a criar o negócio do zero todo ele então você pega um tema específico faz a venda desse ingresso então é um digamos que é um low ticket então é como se fosse um produto low ticket e aí você vende a 9,90 17, 27, 47, 97 tudo depende do seu objetivo se você quer mais gente participando do evento menor o teu ticket se você quer menos gente participando do seu evento mas em compensação ter uma conversão maior lá na hora do pitch você aumenta o preço desse ticket então é tudo questão de teste mas em resumo a gente vende o evento ao invés de fazer a captação gratuita consequentemente aplicando algumas estratégias de engajamento com essa base no whatsapp sem precisar gastar dinheiro com remarketing sabe que as remarketing que a gente faz para o lançamento falta tantos dias ó você vai aprender tal coisa eu não preciso gastar nenhum real com essa audiência por quê? porque ele pagou ele vai vir participar então isso me economiza uma bolada então por exemplo quando a gente ia fazer um lançamento gratuito 40% do investimento de 30 a 40 era em remarketing eu não tenho que ter esse gasto mano você é muito inteligente então toda a comunicação é ali no grupo do whatsapp com a audiência sabe aquela dor de cabeça de que você manda mensagem e o lead sai do grupo do whatsapp porque tá sendo chato ele não vai sair porque ele pagou ele pagou ele se comprometeu é gostei mano vou aplicar isso no webinário do Vitor vou fazer o webinário pago depois você me chama eu te ajudo montar a estrutura inteira fechou mano muito interessante lançamento pago lançamento pago mas aí é um lançamento similar quatro aulas ali também depende do ticket que você vai vender então por exemplo eu faço muito lançamento pago de um dia então tem que saber ler a audiência mas é ao vivo o negócio é ao vivo é ao vivo então aí o que a gente faz a gente faz uma aula quando a gente quer vender um ticket de entrada então produto de 397 de 297 então em uma aula eu já consigo ter uma conversão muito alta primeiro ponto porque o que seria alto assim em 15% é um lead pagante certo consequentemente por ser pagante quando a gente fala de um lançamento gratuito quando você bate 10% de participação numa live é muito bom eu coloco 60% porque ele é pagante então eu tenho toda a atenção ali de toda a audiência sem precisar gastar com remarketing eu tenho o que um lead comprador eu não tenho gente que está buscando coisa de graça toda hora como eu tenho um lead comprador eu tenho uma conversão muito mais alta então tem lançamentos que a gente faz que a gente chega a bater 30% de conversão então é muito alto com esse ticket de 297 397 então a gente já bateu 35% foi o máximo mas na média na média a gente está falando de 18% a 20% sem muita dificuldade então é o que consegue bater aí você implementando algumas coisas a mais você consegue aumentar essa conversão com automação e tal então a gente tem por exemplo um funil de automação que começa a rodar assim que por exemplo o lançamento aconteceu na segunda na terça já tem uma automação abordando todos esses leads e essa automação é um funil de vendas de 8 dias então ela trabalha a venda desse lead todas as vezes toda hora durante 8 dias só pra você ter uma ideia João a gente fez o traqueamento dessa automação desse funil de vendas ele gera 15% do faturamento nossa então assim e eu gastei o que? eu não gastei nada porque é só a automação eu montei a estrutura ali e coloquei pra rodar 15% e aí a gente tem óbvio tem a equipe comercial ali e tal mas que faz muita diferença a equipe comercial inclusive se a gente for analisar o mercado então tem muita gente começando agora com a equipe comercial porque faz uma diferença absurda e a galera que tá com a gente lá é extraordinária então assim falando de funil esse é o nosso principal funil de aquisição e aí por exemplo um hackzinho pra galera aí também pra mim também vou passar aqui cara você pediu pra mim pra entregar conteúdo vou entregar cara por favor então olha só o que que falando desse lançamento pago pra você implementar aí o que que é importante você colocar você coloque um order bump no checkout tá então coloca um order bump por quê? porque ele vai elevar o seu ticket médio e vai te dar mais margem pra poder fazer venda pra colocar no tráfego então imagina um lançamento pago aonde você começa com zero custo e tudo que tem lá no pitch é lucro puro então assim isso tira isso tira aquela pressão de pô cara a gente fazia lançamento João que a gente ficava com de captura gratuita que a gente colocava 200 mil no lançamento e começava com 200 em déficit e aí era aquele medo cara você acaba a energia aqui e tal óbvio tem os no break lá e tudo né mas cara é 200 mil agora a gente começa com zero custo e tudo que entra é lucro e aí agora a gente tá tá profissionalizando essa estrutura ainda mais achando o quê? o CAC beleza eu posso entrar enquanto em déficit ainda então agora a gente já entra no negativo porque a gente sabe que a conta vai fechar muito lá na frente ainda na hora do pitch e aí o legal disso que eu falei é porque eu consigo transicionar a pessoa de estado de consciência muito rápido e eu já pegar essa pessoa já ter lucro ali porque diferente de uma estrutura de aquisição normal onde eu vendo um low ticket e aí eu tenho 5% de conversão num upsell e aí eu tenho que trabalhar funil de meio eu tenho que trabalhar isso dentro de uma área de membros que tudo isso a gente tem porque é mais um ponto de aquisição mas é um processo mais longo pra eu conseguir vender um ticket melhor pra essa pessoa eu consigo resolver tudo isso num lançamento pago e entrar totalmente seguro do lançamento posso até errar no pitch mas como eu já entrei garantido eu consigo ainda assim ter uma conversão muito boa cara deixa eu fazer uma pergunta existe alguma diferença na estrutura dessa aula pra um webinário ou um VSL por que que tu usa o termo lançamento pago boa pergunta em relação tem é diferente por que porque quando a gente está falando de um lançamento gratuito ou uma VSL ou um webinário essa pessoa ela está tendo acesso a essa informação como de maneira gratuita então quando a gente fala dessas estruturas a gente simplesmente tem que elevar o estado de consciência da pessoa gerar um efeito uau falar que essa oportunidade realmente é a que vai mudar pra ela e fazer o pitch então basicamente não existe conteúdo aí agora aqui eu vendi pra pessoa então eu tenho que entregar conteúdo então ele é um é uma é uma aula basicamente é uma aula né porque é um dia só de conteúdo puro então você você não tem que preocupar com gatilho você não tem que preocupar com elevar consciência se você fizer isso vai prejudicar na verdade que a pessoa pagou pra aprender algo então você realmente tem que entregar aquilo e aí quando você entra no pitch aí é um pitch super simples que a gente faz com slides então vai mostra depoimento quebra objeção aí depois mostra o produto mostra os bônus faz a ancoragem faz o pitch e abre o carrinho então assim pra quem é professor ama esse estilo de aula de venda na verdade né por quê porque quem é professor quer entregar conteúdo então o cara quer dar aula então isso é maravilhoso né então e gera uma conexão muito muito genuína com a audiência por quê porque o conteúdo realmente ele é entregue o que é prometido não que os lançamentos gratuitos não são entregues mas que eles exigem eles tem muito mais gatilho do que conteúdo mesmo então a pessoa sai desse treinamento com algo que ela realmente consegue implementar então essa é a estrutura principal essa é a diferença principal eu falo de que é lançamento por quê porque da mesma forma que é existe um lançamento gratuito onde tem um período de captura nesse a gente tem um período de venda de ingressos então a gente roda mais ou menos 11 dias é 11 dias a nossa média de venda de ingressos e aí depois tem a aula no dia seguinte já começa a vender de novo os ingressos então a gente faz 3 lançamentos desse por mês então a gente consegue por isso que eu chamo de lançamento lançamento pago cara que interessante isso mano gostei muito acho que eu vou aplicar no VTURB isso aí porque hoje em dia a gente faz webinários a gente tá engatinhando ainda sabe legal e o que é bacana dessa estrutura é porque eu vendi se eu quiser vender um produto mais caro aí eu faço a mesma coisa só que aí eu vendo eu faço 3 dias de aula 4 dias de aula então sim não existe muito segredo aí então basicamente é isso qual que é a diferença se a vantagem desse produto é porque eu tenho muita gente entrando no meu produto core que é o produto de 397 por exemplo beleza e aí todo mês o que a gente faz eu quero vender agora o próximo passo pra essa audiência essa audiência já tá fã porque desde o lançamento pago ela recebeu conteúdo genuíno o produto que ela comprou é conteúdo genuíno então existe um cuidado de sucesso do cliente com essa pessoa a partir do momento que ela tá totalmente recíproca recíproca cara eu me embananei aqui na palavra mas ou seja ela tá totalmente fã de você né tá ligada a você confia no teu método e já consumiu o teu produto é muito mais fácil eu fazer um lançamento interno gratuito agora pra esta audiência ao invés de ter que ir lá pegar ali de frio então o lançamento gratuito a gente faz pra quem? pra nossa base interna então só pra você ter uma ideia no mês passado a gente fez um lançamento interno pra essa audiência de novo falando daquela questão da escada de valor a promessa que a gente fez pra capturar esse lead que era aluno nosso pra participar dessa imersão gratuita ela foi não prometendo mais foi prometendo que a gente vai resolver todos os problemas que ele tiver que ele não consegue vender todos os dias a copy foi essa então aqui eu prometo pra ele vender todos os dias né só que até então ele tá com algum gargalo e aí a copy pra imersão é você tá com dificuldade pra conseguir vender todos os dias eu tô te chamando pra uma convocação e aqui a gente vai ensinar XYZ e vai te mostrar onde tá todos os furos pra você conseguir vender todos os dias então eu não prometi vender mais eu prometi o que já foi prometido antes eu peguei uma dor específica daquela audiência beleza e aí eu faço um lançamento interno gratuito pra essa base então a gente por exemplo capturou 1300 leads só 1300 a gente investiu foi mil e poucos reais saiu saiu 1 em 20 o lead caralho saiu super barato porque é uma base interna nossa e que tá com aquela dor e aí qual que é a vantagem esse cara já é nosso fã já conhece a nossa metodologia já é apaixonado por nós lançamento gratuito já viu você ter 40% de participação eu não conheço nessa imersão a gente colocou 40% de participação por que base interna já é quente exatamente e eu faço uma mudança de funil se eu vendo o ingresso de novo pra esse lead o que que ele vai entender que vai ter uma oferta no final porque ele veio desse funil já tá sofisticado exato aí eu mudo eu transiciono ele de funil agora é gratuito e é uma imersão no sábado é totalmente diferente e aí esse a vantagem desse lançamento pago você coloca muito lead pagante fã do teu negócio e aí quando você faz esse lançamento interno você vende o teu high ticket pode vender sua mentoria no nosso caso a gente vende mentoria então entrega um conteúdo genuíno porque ele tá esperando ali realmente são as soluções que ele precisa pra conseguir vender todos os dias mas no final a gente vende o que? proximidade eu vou te ajudar a acelerar isso e aí a gente joga pra um funil de aplicação então ele vai pro Canely faz o agendamento lá e aí a gente tem um closer pra poder vender a mentoria mano show de bola então esse é o nosso funil core então ele você qual que é a grande vantagem? é porque você tem muito menos risco pra começar todo o seu funil porque a gente tá falando de lançamento pago então quando a gente vai fazer um lançamento gratuito cara no mínimo aí se você principalmente se não tiver base você tem que deixar 10 mil ali pra poder ver se o que que vai dar agora aqui não você roda é uma página de vendas João uma página de vendas por evento ou seja você tá vendendo ali no primeiro dia você já sabe se aquela página tá convertendo ou não pô cara roda dois dias três dias não converteu? pausa cria uma nova página e começa a rodar de novo então o seu MVP ele é muito é muito bom ele porque você não tem um custo não prejudica o caixa da tua empresa e aí a gente consegue criar múltiplos lançamentos pagos com muito pouco risco sem prejudicar o caixa da empresa sim muito bom cara gostei muito disso tá eu realmente vou aplicar no Vturm bom apesar de eu já saber aquela coisa que a gente falou no começo do podcast né que a gente não não aplica de fato e eu tava focando só no webinário mas eu vou começar a explorar isso eu achei muito legal eu tenho uma última pergunta tá que eu tô curioso e depois dessa pergunta eu vou encerrar o podcast mas eu queria saber o seguinte cara beleza eu entendi o funil tá eu entendi a estratégia o pitch de vendas eu acho que eu já entendo mais ou menos tu me falou ali pô o conteúdo tem que ser puramente conteúdo porque o cara pagou tá eu entendi maravilha o que eu queria saber era o seguinte imagina que eu te dou uma tarefa tá eu falo mano vamos fazer aqui um lançamento pago pode ser esse aí de uma uma aula mesmo tá que daí a gente vai vender um produto de 397 tu falou né maravilha quanto tempo tá que tu vai usar pra tu criar o lançamento inteiro e não só o lançamento mas também o infoproduto que vai ser vendido depois imagina que tem que fazer uma coisa que é nova que é do zero isso é coisa assim de quanto tempo assim em termos de ordem de grandeza legal bacana bom o processo como um todo a gente faz a pesquisa se já não tiver como já tá rodando o infoproduto ali a gente já tem a pesquisa vamos partir desse pressuposto então pra escrita da página vai dois dias então escreveu a página achou a big idea big idea que mais demora depois escreveu a página aí a gente tem um total aí de dois dias até a revisão da cópia e tal né depois disso a gente tem a design pra poder fazer a página é mais dois dias é produção dos criativos a gente grava tudo em um dia a edição leva três dias então assim a gente já já deu aí uma semana assim um processo totalmente estruturado desse lançamento a gente tá falando aí de de duas semanas né e aí só que depois que você roda a primeira vez aí depois é só continuar com ele é só manutenção né ah cara a conversão da página a conversão da página baixou cara tenta mudar a headline ou tenta criar um mecanismo novo muda a cor da página então tem esses padrões né de otimização então depois que o funil foi construído a primeira vez a manutenção dele é muito simples sobre a produção do curso em si aí aí vai muito do gosto da pessoa cara eu quero implementar isso o mais rápido possível não tenho tempo pra poder gravar isso e eu preciso coloquei a data vai acontecer daqui 30 dias beleza cara não grava entrega ao vivo é bom que o teu pitch fica até maior seu pitch fica muito mais valioso porque aí você pode entregar como se fosse uma mentoria você vai ter uma conversão muito maior com um ticket super acessível e aí aquela aí você grava aquilo ali depois passa pro editor o editor transforma isso em módulo você tem o produto perpétuo ali entendi super simples saquei maravilha é eu tô com o Scalium em oferta que é o nosso nosso funil se eu vou ver até tava aberto aqui ó até aqui ó que é esse aqui ó como ressuscitar um versículo já não vende mais legal tem 313 slides que é um webinário que eu faço mas eu tô nesse negócio cara de gravar os conteúdos eu vou gravar até amanhã aqui a aula e é e eu tô vendo que porra é muito trabalho cara sempre pra eu tô sabe eu tô gravar é canseira é complicado mano mas cara o que que tu achou do podcast? gostasse? cara tô felizão felizão caramba ganhasse a tua canequinha foi muito bom ganhasse a tua caneca ganhasse a minha caneca ali atrás sim posso mostrar mostra mostra vou mostrar o pessoal quem for convidado aí ó aí ó galera vai ganhar essa caneca do V-Turbe com chocolate e com nomezinho cheio de chocolate pra vocês ficarem com cárie entendeu ter que ir no dentista é isso aí é então ah João só fazendo pontuando aqui pra quem é do infoproduto só pra vocês terem ideia do valor disso aqui tá essa estratégia que eu acabei de entregar ela é a estratégia que a gente tá rodando desde o início de 2023 e ela é o core do nosso negócio então assim você pode mudar completamente a tua realidade de infoprodutos fazendo isso ao invés de fazer um perpétuo mandando pra página de vendas sem dúvida então muda muito o play sem dúvida e eu queria muito que vocês que são infoprodutores também da gente cara que vocês aplicassem essas coisas porque porra pra mim é tão bom sabe o cliente ter sucesso e começar a ganhar dinheiro porque daí o cliente fica muito mais estável no V-Turbe ele sobe de planos e eu acho que os infoprodutores cara sei lá eles não entendem muito isso eles querem só fazer lançamento 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 tem que ter alguém pra falar mano existem outras coisas e eventualmente na minha opinião coisas melhores como tu falou porra tu não precisa arriscar tudo ali sabe e se dá alguma merda lá na energia cara tu já vai entrar já meio que garantido ali se não é 100% pelo menos grande parte né então é muito bom mas cara gostei bastante do podcast principalmente do negócio local eu achei muito interessante eu realmente não sabia eu gostei muito de saber e também obrigado por esse finalzinho aí do funil de lançamento pago porque eu tô vendo coisas pra aplicar no V-Turbe e daí isso aí me deu umas ideias eu anotei aqui legal é e aí eu queria que tu deixasse aliás eu não sei se tu tem infoprodutos que ensinam a pessoa a ser infoprodutor ou as pessoas que viram aqui a gente e querem aprender contigo alguma coisa o que elas podem aprender contigo cara bom a minha rede social lá eu converso com o gestor de tráfego né então eu ensino ele a se tornar um gestor de tráfego cara tô começando no digital quero aprender tráfego pago eu te ajudo nessa jornada te ajudo a conseguir os primeiros clientes entrego funis validados pra poder conseguir esses clientes e de maneira muito mais otimizada entrego ferramentas então dashboards relatórios automações pra poder implementar nos negócios locais e aí falando do infoprodutor bom eu trabalho com o gestor de tráfego então eu não tenho não vendo diretamente infoprodutos ensinando as pessoas se tornarem infoprodutoras né mas como eu tenho muito know-how nisso aí se alguém precisar de algum tipo de coisa me chama no direct que a gente vai conversando aí tem o que eu chamo de mentoria artesanal né então eu tenho uma mentoria individual que é eu e a pessoa e aí a pessoa ela me chama a gente fecha a mentoria e aí eu desenvolvo todo o plano de ação em cima da necessidade dela né então é um pouco disso mas basicamente eu trabalho é com gestor de tráfego maravilha e fala pessoal do teu instagram aí pra vocês seguirem lá galera segue lá eu martins gabriel me chama lá vai ser um prazer poder te servir e te ajudar tamo junto gente sigam lá o gabi tá cara muito gente boa eu já achei uma pessoa muito honesta mano tu passou essa impressão pra mim e eu acho que eu sou bom em ler pessoas então eu acho que tu é ou então tu engana bem né não sei eu acredito que eu sou honesto eu acho que tu é então gente esse foi mais um podcast tá do segredo das calas espero que vocês tenham gostado comenta aqui embaixo tá o que tu achou do podcast pra gente saber o que a gente pode melhorar o que a gente pode sei lá adicionar no podcast tirar do podcast que eu gosto muito de saber isso pra poder fazer um podcast cada vez melhor aí pra vocês se tu ainda não é inscrito no canal cara se inscreve aqui no canal pra daí tu poder receber atualizações nossas receber novos vídeos e é eu queria passar a palavra aí pra ti gabi pra tu deixar uma última mensagem pro pessoal aí uma mensagem de sei lá de adeus aí fala alguma coisa aí pra galera aí galera foi um prazer poder estar aqui eu acredito de verdade e espero de verdade que tenha acrescentado alguma coisa aí que você tenha pegado alguma chave realmente eu entreguei aqui o que a gente faz tanto na agência de tráfego local quanto na de infoprodutos cara se você tá passando aí por alguns desafios seja consistente então eu levei dois anos pra poder ver alguma luz aí no fim do túnel que Deus possa abençoar o teu projeto que possa abençoar os teus negócios lembre-se de que não é sobre dinheiro mas sobre o propósito que você tem de transformar pessoas quando a gente entende essa chave a gente muda completamente e a gente passa a ser mais resiliente aceitar mais algumas coisas e ter uma mudança de vida não só nossa porque isso acontece mas nas pessoas que estão consumindo o teu infoproduto o teu conhecimento ou a tua prestação de serviço tamo junto galera Deus abençoe tamo junto então valeu pessoal sigam o Veturbe no Instagram vai aparecer o arroba aí sigam o Gabi no Instagram vai aparecer o arroba aí também tamo junto tá esse foi mais um episódio do Segredos da Escala e valeu cara muito obrigado aí por ter assistido aqui mais um episódio do Segredos da Escala se tu gostou do episódio não se esquece tá de curtir aqui esse episódio de se inscrever no canal do Veturbe pra tu receber aí mais episódios aí na tua caixa de entrada isso é muito importante pra gente e se tu fizer isso eu te garanto tá que eu vou trazer os melhores convidados aqui pra passar conteúdo pra ti beleza? e se tu tá procurando aí mais episódios aí pra assistir cara eu vou deixar dois episódios aqui tá em algum lugar aqui da tela aqui do Segredos da Escala pra tu ver então clica ali vê eles tá assiste também vale a pena grande abraço e até mais